Bom, a Fundação PCO Abramo, numa parceria com o PT, o Diretório Nacional do PT, os Diretórios Estaduais e o Movimento Social, está promovendo esse ciclo de debates, esquerda vou ver. Finalidade é contribuir para o debate interno do PT e, muito mais do que isso, o debate no campo das nossas forças políticas, no sentido de descobrir e identificar as causas desse processo que o país vive hoje e como é que o PT, como é que nós nos inserimos nesse novo momento, evidentemente configurando a nossa opção pela esquerda, entendendo principalmente que o PT hoje e desde algum tempo não é a única força de esquerda do país, nós fazemos parte de um grupo que compõe o debate político hoje pela esquerda e é exatamente a ideia de que esse ciclo de debates nos ajude a construir a intervenção no Congresso do PT no ano que vem. Esse é o sexto ciclo, já houveram cinco, e o último vai acontecer no dia 16, em São Luís do Maranhão. Em nome da Fundação, a gente queria agradecer aos companheiros e companheiras do SINPD, que nos cederam o espaço, agradecer a presença de todos vocês e eu vou passar a palavra para quem vai presidir o debate, o ciclo, nosso companheiro presidente do PT Estadual, Bruno Ribeiro. Obrigado, Dilson. Bom dia a todos e todas, agradecendo a presença. Nós vamos ter agora as falas dos nossos palestrantes. Sérgio Mambert, tão conhecido de todos nós, ator, produtor cultural e dramaturgo, se não me falha a memória. Não, não, eu sou ator, diretor e produtor cultural. Pronto. Eloy Pietá, ex-prefeito de Guarulhos e membro do Conselho da Fundação PCO Abramo. A professora Eliana Lius, que é socióloga, professora do Departamento de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal. Queria, as falas vão se dar, a gente está sugerindo entre 15 e 20 minutos, se seguirá um ciclo de perguntas, a gente não vai poder abrir para todos, cinco perguntas para voltar depois à mesa para reagir às boas provocações que vão vir de vocês. A deputada Tereza Leitão, deputada estadual e vice-presidente do PT, Oscar Barreto, presidente do Diretório Municipal, Jurandir Liberal, vereador, Sheila Oliveira, dirigente do partido, secretária de organização, Sheila Lima, nosso anfitriã, agradecer o carinho e o apoio que o SINPD está dando a essa ação conjunta, Adelson Freitas, diretor da FETAP, Adson, membro da Executiva Estadual, Jairo Cabral, do Núcleo de Estudos do NEP e ex-presidente da CUT, e alguns mais que eu vou registrando ao longo da nossa mesa. Vamos logo iniciá-la, porque a expectativa de todos nós é pedir ao companheiro Eloy Pietá, que abra o ciclo de debates hoje, nessa manhã. Oi. Muito bem, minha saudação a todos que estamos aqui presencialmente, e a quem está nos assistindo pela TV FPA, pelo Facebook, porque esse nosso evento aqui da Fundação Perseu Abram, com o Diretório Estadual do PT de Pernambuco, ele é um evento para o Brasil inteiro, então nós queremos agradecer a acolhida aqui, e também a todos que estão aqui conosco hoje. O tema que eu vou tratar é o futuro da esquerda no Brasil, que me foi proposto para esse debate de hoje. Portanto, se eu me referir a uma avaliação de passado, é apenas como um elemento necessário para a discussão de futuro, que evidentemente é a coisa mais difícil, porque discutir o passado, principalmente o passado mais distante, é mais fácil, e até discutir o passado menos distante, é mais fácil do que prever os desdobramentos futuros para a esquerda, para a sociedade brasileira. como nós estamos em um processo de instalação de um golpe de Estado, em que o impeachment da presidenta Dilma é apenas uma das fases e um dos aspectos do golpe de Estado, que é um golpe, evidentemente, a favor das elites, com medidas persecutórias contra os interesses populares, contra a esquerda, contra a democracia, com medidas autoritárias que vão se superpondo em um processo em que muitos dos golpistas vão sendo engolidos pelo próprio golpe, como é característica nos golpes. lembremos-nos de Carlos Lacerda, no golpe de 64, foi depois engolido pela cobra, e o próprio Eduardo Cunha já foi um dos que foram engolidos, o Temer pode ser outro, enfim, o golpe de Estado é um processo em que o núcleo dirigente não é necessariamente aquele que aparece. E, portanto, ele faz várias vítimas entre seus próprios patrocinadores. Mas a grande vítima desse golpe de Estado são os pobres, as classes trabalhadoras, a esquerda, Então, a primeira conclusão para o futuro da esquerda é que ela precisa sobreviver. Nós já tivemos golpes aqui no Brasil em que a esquerda foi destruída. Lembrem-se do Partido Comunista Brasileiro, durante a ditadura Vargas, que depois reemergiu como um grande partido. Lembrem-se do PTB, que foi destruído pelo golpe de 64, e o Partido Comunista Brasileiro também. Então, na verdade, eu diria que, em primeiro lugar, a esquerda precisa agir no sentido de sobreviver. E o que significa, no meu entender, essa sobrevivência? Significa, em primeiro lugar, resistir ao sufocamento judicial, policial, do aparato partidário da esquerda e dos movimentos populares e sindicais. Porque é essa que é uma das características do golpe. E, para essa sobrevivência, a esquerda precisa se organizar em frente popular. Eu digo frente popular porque não é só uma frente de esquerda. É uma frente de esquerda, de centro-esquerda. É uma frente mais ampla do que a própria esquerda. E, quando eu falo de esquerda, eu não falo dos partidos de esquerda apenas, mas de tudo aquilo que expressa a esquerda brasileira nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nas atitudes que as pessoas tomam, mesmo não organizadas, nos movimentos de defesa dos direitos civis, nas mais diversas expressões, daquilo que significa aqueles que lutam pela igualdade e aqueles que lutam por uma democracia efetivamente participativa das grandes multidões. Então, esse processo de organização de uma frente popular é importantíssimo e, portanto, no caso específico do PT, ele tem que pensar muito além dele mesmo. Embora tenha que pensar em si mesmo também, uma vez que eu vou me referir também especificamente ao PT. logo adiante. A esquerda, para sobreviver, precisa articular formas unitárias de comunicação de massa. Porque existe um conjunto disperso de formas de comunicação. Nesse sindicato que nós estamos aqui, com certeza, o sindicato tem as suas redes digitais, o sindicato tem o Facebook, tem o Twitter, o sindicato tem o seu jornal, o sindicato tem suas formas de comunicação. Mas essa dispersão é uma fraqueza, ao mesmo tempo é uma possibilidade de presença mais, eu diria, generalizada, mas ao mesmo tempo é uma fraqueza, porque nós nos contrapomos com armas muito menos poderosas ao monopólio midiático das grandes empresas de comunicação, que é algo concentrado. e nós somos muito dispersos. Então, articular formas unitárias de comunicação de massa é algo muito importante para sobreviver ao processo golpista. mas evidentemente que uma das características que permitiu a existência desse golpe foi justamente as multidões das classes populares terem abandonado o próprio governo de esquerda. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre isso, porque ela é uma discussão que todos que estão aqui, e que certamente aqueles que estão nos assistindo já têm feito bastante, bastante. Como eu tenho que falar sobre o futuro, eu, então, deixo a cada um e cada uma a memória dessas razões em que as grandes multidões se afastaram do governo e da esquerda. Então, evidentemente que, para sobreviver, a esquerda precisa reencontrar essas multidões. Ela precisa ter novamente uma empatia delas com a esquerda e da esquerda e da esquerda com elas. E, por isso, o caminho não vejo outro, senão priorizar a ação da esquerda nas lutas populares de resistência. Lutas nas... Porque, evidentemente, a face... O golpe tem a face antidemocrática e tem a face anti-interesses populares. Então, é na defesa dos interesses populares que são bastante amplos, sejam os interesses das lutas nacionais, como, por exemplo, pelos direitos... Pela manutenção dos direitos trabalhistas conquistados ao longo de décadas ou de séculos, a manutenção dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, dos avanços que se conseguiu ter em termos da presença do setor público nas áreas de saúde, nas áreas de educação pública, nos programas sociais, a defesa dos direitos das mulheres, a defesa das cotas, a defesa dos direitos de acesso à universidade, a defesa dos direitos de ter um ensino médio não apenas voltado aos interesses do capital, a defesa dos direitos das minorias na sociedade brasileira, todos eles que estão sendo atingidos pelo golpe. Isso é essencial para a sobrevivência e reconstrução da esquerda no Brasil. A gente estava comentando que muitos ainda não notaram o tamanho do desastre. porque, às vezes, é como a professora na discriminação racial, o pessoal acha que não, ou diz que não há, mas, na verdade, vê que há. Só que não nota, não faz a ligação entre o fato e a gravidade do fato. E essas lutas, portanto, são nacionais, são setoriais e são lutas locais. Não é por acaso que nós perdemos tantas prefeituras, o que vai levar à necessidade também de lutas locais, e não apenas de lutas de caráter nacional. E também para a esquerda sobreviver, o PT e a esquerda precisam explicitar os seus erros e fazer um programa a prazo para superá-los. Portanto, não basta dizer houve erros, é preciso explicitá-los para que o novo processo seja um processo de não repeti-los. E eu considero que, portanto, isso se dá ao mesmo tempo na luta de resistência ao golpe e às suas consequências e às suas medidas. Eu considero que a recuperação da esquerda, que toda ela, vide as eleições municipais recentes, perdeu, a recuperação da esquerda, ela passa pela recuperação do PT, que ainda é a principal força partidária da esquerda. Só para comparar, a minoria dentro do PT é maior do que qualquer outro partido de esquerda. para ver o tamanho que tem na sociedade brasileira o PT. E que tem raízes fincadas em todas as regiões do Brasil. E que parte significativa do povo ainda guarda a lembrança dos avanços promovidos pelos governos do PT. Eu não falo só os governos Lula e Dilma, são os governos também locais do PT, que fazem parte desse todo e desse enraizamento do partido. E ainda existe grande parte do povo que, se não olha apenas os avanços, lembra também de que o PT no governo significou a preservação de antigas conquistas de períodos anteriores. Portanto, a recuperação do PT é um elemento essencial para a recuperação da esquerda brasileira e para a sua sobrevivência. Agora, não é um dado absolutamente garantido a recuperação do PT. E aí eu já me referi um pouco que em outros momentos históricos, no Brasil e em outros países, grandes partidos de massa representando os setores populares não sobreviveram. Eu me referi aqui ao Partido Comunista Brasileiro, que foi um enorme, um grande partido de massas ali entre 1944 e 1947, e que permaneceu vivendo na clandestinidade, mas que chegou um momento em que surgiram outras forças de esquerda e ele simplesmente deixou de existir enquanto um partido de massas aqui no Brasil. A mesma coisa aconteceu com o Partido Trabalhista Brasileiro, que disputava com o Partido Comunista Brasileiro em condições melhores por causa das máquinas que tinha nos governos e outros fatores. O Partido Trabalhista Brasileiro também desapareceu. No golpe de 1964, conseguiu fazer desaparecer. Sobreviveu em parte com o PDT, mas bem menor do que quando era o Partido Trabalhista Brasileiro. E, no mundo, nós temos outros exemplos. O Partido Comunista Italiano, que foi, disputava com a democracia cristã o maior número de votos na Itália, que considerava-se, quer dizer, o maior partido comunista fora da União Soviética, o Partido Comunista Italiano, não só por causa do desmoronamento da União Soviética, mas também, por outros motivos, é um partido que terminou deixando de existir. se transformou no Partido Democrático de Esquerda, depois nos Democráticos de Esquerda, e depois se juntou com a Marguerita, que vinha da democracia cristã, e se transformou no Partido Democrático, que acaba de perder o referendo na Itália. Uma parte do Partido Comunista Italiano, que formou a refundação comunista, também, aos poucos, deixou de existir, e que eram uns 30%, talvez, do Partido Comunista Italiano, deixou de existir, e também, hoje, não existe, ele está presente no socialismo, ecologia e liberdade, que tem deputados e alguns senadores no Congresso Italiano. tem uns 90 deputados no Congresso Italiano. Então, a sobrevivência do PT, eu vou ter que, agora, caminhar no sentido da conclusão. O caminho principal é a resistência aos retrocessos, participar dessas lutas de resistência, mas também, simultaneamente, mas não só e nem antes, fazer as lutas tipicamente democrático-institucionais, que é justamente a luta contra o golpe de Estado na sua expressão institucional, porque, na sua expressão de repercussão de repercussão na vida popular, eu já me referi bastante, e, então, propostas como eleições diretas já para o presidente da República, reforma política, ou, talvez, como dizem alguns, constituinte, sabendo sempre que os tempos são favoráveis à direita, não só favoráveis à direita pelo poder que eles acumularam, favoráveis à direita no mundo, como a gente está vendo aí nas eleições tantas como a dos Estados Unidos e tal. Portanto, são temas que nós vamos ter que discutir, mas que essa luta, essa luta pela pela democracia, ela é uma luta importante, simultânea, mas não só. E, como eu falei, nem antes. É simultânea. A luta pela defesa dos interesses populares para a gente reconquistar a empatia do povo conosco e de nós com o povo. Finalmente, nós precisamos evidentemente reorientar e reorganizar o PT. Da política de conciliação, passar uma política de enfrentamento do grande capital, especialmente financeiro e midiático, uma política de enfrentamento dos privilégios da burocracia estatal, uma política de enfrentamento da corrupção nos governos, nos parlamentos, nos partidos e no PT. Enfrentar o déficit teórico, que prejudica esse déficit de compreensão das mudanças na sociedade, na economia, na ideologia, prejudica a formulação das estratégias e das táticas. Inclusive, nós temos que rediscutir a nossa grande estratégia. Somos um partido socialista, um partido socialista democrático, mas qual partido socialista? Como? Para chegar aonde? em qual socialismo? Somos um partido reformista para chegar ao socialismo? Ou somos um partido reformista melhorista do sistema atual? Porque grandes gerações da esquerda se formaram nessa última concepção. Portanto, não pode ser um processo autoritário em que algumas autoridades do partido ou da esquerda dirão vocês são socialistas. Agora, isso precisa de um redebate ideológico na esquerda brasileira. E tem, então, que se reorganizar o PT para essas novas circunstâncias e novas tarefas. E, então, renovar o vigor militante que só será reencontrado nas lutas sociais e políticas e na atualização coletiva da teoria. Portanto, essa é um princípio da minha contribuição aqui para esse debate. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Aloy. Registrar e agradecer também as presenças de expedito Solanei, dirigente nacional da CUT, Pedro Henrique, secretário de Juventude do PT, o nosso companheiro Fernando Ferro, ex-deputado e conselheiro da Fundação P.C. Abramo. Junto com ele, registrar também Edmilson Menezes, o professor e Zé de Oliveira, que juntos têm realizado um importante ciclo de debate do diálogo itinerante. E vamos ouvir agora a professora e socióloga Liana Lirso. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer à Fundação P.C. Abramo e ao PT Estadual pelo convite. Dizer que, para mim, é um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês. Queria dizer da minha felicidade de estar compondo essa mesa com o Sérgio Mamberto e com a Eloy Pietá. E eu vou falar, gente, de um lugar bastante específico, o meu lugar de fala, que é de alguém que trabalha com a questão racial, com as relações raciais aqui no Brasil. E aí eu queria pensar junto com vocês como é que, no contexto do golpe, a questão racial vai tomar um relevo muito grande, mesmo que, por vezes, a gente não perceba com a crítica que a gente deve se perceber, a questão racial. E aí eu queria começar a minha fala pensando no conceito de democracia e como é que esse pacto democrático foi feito no Brasil historicamente a partir das relações raciais. Toda democracia é um pacto que pressupõe uma unidade, que pressupõe uma acomodação entre os diversos grupos, entre os diversos agentes, e ela acaba, obviamente, obnubilando questões estruturais e violências bastante estruturais. No Brasil não seria diferente, especialmente porque, aqui no Brasil, a gente está ainda muito sob a égide do que a gente chama de mito da democracia racial. E o mito da democracia racial tem a ver com o que um sociólogo, Benedict Anderson, ele denomina de comunidade imaginada. Ele vai dizer o seguinte, todo Estado-nação é uma comunidade imaginada. Então, isso que a gente toma como algo até natural, como algo posto, na verdade, vai ser uma construção em cima de grupos extremamente dispares e a gente consegue se identificar. Eu me identifico com o Eloy Pietá, que é do Sudeste, que participa de uma cultura totalmente diferente, enfim, mas a gente se identifica com o brasileiro a partir de uma construção, obviamente artificial, como toda construção. E aí, voltando ao mito da democracia racial e como ela estrutura a forma da gente perceber a violência racial no Brasil, esse mito foi teorizado por Gilberto Freire, um teórico que é muito festejado a nível mundial, especialmente aqui em Pernambuco. e no livro Casa Grande Sem Zala, na verdade, quem já leu esse livro, em momento algum ele vai utilizar essa expressão. Apenas no último parágrafo, já no fechamento da edição norte-americana de Sobrados e Mucambos, ele vai dizer que o Brasil está se tornando cada vez mais uma democracia racial. Mas toda a teorização está em Casa Grande Sem Zala. O que Gilberto Freire vai fazer? Gilberto Freire vai escrever esse livro no contexto onde o Brasil estava se estruturando dentro da modernidade. E, na modernidade, a questão racial era considerada muito problemática, a questão da miscigenação. E o Brasil tinha que justificar para a Europa, o berço da modernidade, como é que a gente ia se constituir como Estado-nação com uma população já tão miscigenada. Certo? Então, o que Gilberto Freire vai fazer, a solução que ele vai dar, vai ser fazer uma ódio a essa miscigenação. Só que essa miscigenação se deu através de uma relação de senhor e escravo, obviamente, uma relação de violência extrema, onde o negro foi destituído do lugar de sujeito. E o que Gilberto Freire vai fazer? Ele tem um jogo discursivo, muito astuto, algo que aparentemente não tem a ver com algo bélico, por exemplo, a culinária. ele vai colocar na guerra entre o trigo e a mandioca, venceu a mandioca, venceu o indígena aqui no Brasil, que seria a relação entre a Europa e a população indígena. Só que as relações que são extremamente bélicas, extremamente violentas, ele vai dar uma conotação romanceada. Por exemplo, o estupro. O estupro do português em relação às indígenas e em relação às africanas. ele denomina de doces concubinatos, ele denomina de amores líricos. Alguém imaginar que o senhor dizem que vai estabelecer uma relação de doce concubinato e amor lírico com uma escrava é um pouco de, como a gente chama, vulgarmente, forçação de barra. Enfim. Então, essa vai ser a narrativa de Freire. Ele vai colocar que no Brasil, porque, quando o português chegou, ele vai dizer que o português já chegou bastante miscigenado, por conta do seu contato com os mouros e com os judeus. Enfim. E daí se formou uma plasticidade nessas relações. Então, tinha uma abertura do português diferente da colonização anglo-saxônica, diferente da colonização espanhola. Certo? E aí, enfim, caminhando mais adiante, essa teoria, ela encontrou uma ressonância a nível nacional. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a Unesco, ela promoveu uma série de pesquisas para descobrir estratégias, formas de tratar a relação racial que previnisse uma reedição dos horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto. E é isso que o Brasil, ele foi escolhido justamente como modelo de democracia racial. E aí, Florestan Fernandes, sociólogo, grande Florestan Fernandes e Roger Bastide, antropólogo, eles vão escrever, eles vão fazer, na verdade, esse relatório e vai aí, aí é que Florestan Fernandes vai colocar que no Brasil não existe uma democracia racial. Ele vai qualificar como mito. O que ele vai colocar é o seguinte, a nossa forma de lidar com a questão racial é diferente da política do Jim Crow dos Estados Unidos e do Apartheid da África do Sul, que lá o racismo ele é inscrito na lei. E daí, por isso daqui a pouco eu vou chegar na questão da reforma da educação, da PEC 55 e da reforma da Previdência. É constituído na lei e não no Brasil. No Brasil, Florestan Fernandes vai colocar que existem determinadas etiquetas no nosso cotidiano que mostram como esse racismo ele é bem estruturado. Mas ele não está na lei, mas ele é institucionalizado e ele está no cotidiano. E aí ele vai colocar que o nosso racismo ele se dá por conta de resquícios da época escravocrata. A gente não entrou na modernidade de uma maneira satisfatória. Depois de Florestan Fernandes, Carlos Rasenbaum, que é sociólogo e ele tinha uma fundamentação assim, demográfica, muito grande, ele vai colocar que a questão do negro no Brasil não é resquício da escravidão. É um problema da modernidade. É um problema do capitalismo. O capitalismo em sua estrutura ele é racista. E aí ele vai mostrar através de dados estatísticos e aí esse é o embate que a gente, inclusive, nós antirracistas, travamos com muita gente, inclusive de esquerda, não só de direita, mas também de esquerda, é que ele vai mostrar que no mesmo extrato social, o negro, ele está, todos os indicativos socioeconômicos, ele está numa situação de desvantagem em relação ao branco. O IPEA, ele divulgou um trabalho sobre violência contra a mulher negra e fazendo articulação com mobilidade social. E eis que o IPEA comprovou que a situação do homem negro, inclusive, é inferior em relação à mulher branca. Ou seja, a marca identitária, a marca racial, ela é preponderante. Aí o que é que eu coloco? Porque eu digo, eu afirmo categoricamente que a identidade racial, ela é a que sofre, o negro é o que está na ponta da violência, mais, inclusive, do que as mulheres. Aí, claro, quando a gente junta a interseccionalidade e a mulher negra, ela é que vai estar sendo o alvo da maior violência. Porque a mulher, a mulher, o pobre, o gay, etc., eles são vistos como seres humanos piores. Existe uma qualidade aí. Eles são piores do que o branco, heterossexual, de classe média. O negro, não. A questão do negro remete a uma questão ontológica, é uma questão de gradiente. O negro, ele é considerado menos ser humano do que o branco. E aí, isso permeia o nosso imaginário. Haja vista as piadas que, enfim, extremamente violentas que associam o negro ao macaco. Então, em relação a essa ideia de democracia, da atualidade, se a gente pensar, vamos voltar à questão, à comparação com os Estados Unidos e a África do Sul, a questão da lei. No Brasil, só existiu uma única lei que foi explicitamente racista, que foi na Constituição, na nossa primeira Constituição, em 1822, que colocava que a educação seria direcionada direcionada não para crianças negras. Jamais. Para crianças, filhas de escravos. Então, foi a única lei, acredito eu, que trabalha com a questão racial de uma maneira explícita. Mas, se a gente pega a questão histórica, nós temos leis que foram direcionadas para a população negra sem utilizar a expressão. eu estava conversando agora com o Sérgio Lamberti e estava dizendo que o nosso racismo não é que ele não seja explícito. Alguns teólogos colocam que ele é sutil por conta dessas etiquetas. Não, ele não é sutil, ele é explícito. Agora, ele sofre de honestidade e de alta atribuição. Nós somos extremamente racistas, mas não admitimos que somos racistas. Diferente do norte-americano, que, pelo menos, nesse sentido, é bastante honesto na sua violência. Então, no pós-abolição, já na década de 30, quando a população negra não foi absorvida pela modernidade de maneira satisfatória, ela vai ser jogada nas ruas e, enfim, vai ficar sem emprego, vai ficar perambulando. E aí o Estado brasileiro solta o quê? A lei, compõe a lei dos vadios, a lei da vadiagem, que coloca quem for visto no espaço público, sem emprego, roupa adequada, etc., vai ser preso. Quem é este? O negro. Então, a gente tem uma legislação que é direcionada para a população negra, mas que não se diz racista, porque a palavra negro não está posta. E daí, a gente tem um conceito que a gente está, às duras penas, tentando fazer com que o Estado e a população brasileira reconheçam que é o genocídio da população negra e que isso tudo tem muito a ver com o golpe. O que é o genocídio da população negra? Eu trabalho com o conceito de genocídio mais amplo, não apenas o da ONU, que tem a ver com a morte física, o impedimento do nascimento. A origem do conceito de genocídio, na verdade, quem criou esse conceito foi Rafael Lemkin, um jurista judeu-polonês, que, depois da Segunda Guerra Mundial, saiu viajando pelo mundo tentando fazer com que os Estados adotassem esse conceito na legislação. Então, o conceito para ele de genocídio é bem amplo. Tem a ver com cultura, aí entra a população negra, tem a ver com religião, o STF vai julgar se pode trabalhar com o sacrifício ritual da população negra e, se isso for impedido, acaba com as religiões de matriz afro-brasileira, essa é uma questão muito séria que está tramitando agora, é a questão de linguagem, cultura, enfim. Quando foi ser votado na ONU, o que foi que os países imperialistas perceberam? Por exemplo, Inglaterra, França, se a gente acata esse conceito, a gente vai ser considerado genocida. Aí, limitaram ao impedimento de nascimento e morte física. tendo em vista esse conceito mais amplo de Rafael Lemkin, o genocídio tem a ver com a possibilidade de uma vida plena, minimamente, com dignidade, que tanto o Estado como a sociedade brasileira têm dificuldade de reconhecer para o negro. E aí, quando a gente pensa no golpe, claro que, quando a gente pensa na reforma da presidência, da presidência também, da previdência, quando a gente pensa na PEC 55, quando a gente pensa na reforma da educação, que é uma cinte à população brasileira, claro que, de uma maneira ampla, todos sofreremos esse impacto. Mas esse impacto vai ser sofrido de maneira bastante diferente. quando a gente pensa que a verba para a saúde e a verba para a educação vai ser congelada durante 20 anos, o que foi que o PT mostrou, inclusive, com as políticas universalistas, que eu acho que, inclusive, não são suficientes, eu acho que tem que ter uma radicalização das políticas de ação afirmativa, mas já deu um caminho, já caminhou. As políticas universalistas, elas garantiram, de qualquer forma, uma certa mobilidade ou uma certa dignidade para a população negra, porque a população pobre, em sua maioria, ela é negra. Então, quando a gente tem uma reforma, toda uma reforma na concepção de Estado, onde esses direitos vão ser tirados, a gente está assinando embaixo do genocídio. Por exemplo, na questão da saúde, a população que mais é atendida no SUS, em relação à questão de insuficiência renal, é a população branca. E a insuficiência renal, ela incide muito mais em cima da população negra. E aí a gente tem a questão do racismo institucional. A questão da saúde, desculpem, a questão da educação. Quando, com essa reforma da educação, o Estado se desobriga é de oferecer a educação, por mais que a gente critique qualidade, etc., mas ele se desobriga de assegurar qual vai ser a parcela da população que vai ficar fora desse sistema. Vai ser especialmente a criança negra. Que essa é uma outra questão. Há muitos anos eu trabalho com pesquisa em escolas, e é muito claro, inclusive, o racismo institucional, por exemplo, como professoras tratam de maneira diferente alunos negros e alunos brancos. Então, se dentro da escola que é um espaço onde a gente tem, onde a gente trava uma luta, digamos assim, por essa igualdade, e essas lutas têm que ser travadas dentro das instituições, dentro dos partidos, dentro das escolas, dentro das universidades, essa luta pela dignidade racial, essa luta pela equidade. No momento que o Estado se desobriga, essa luta fica posta de fora. E uma outra questão em relação a essa luta é a seguinte, sempre foi posto, quando, enfim, as massas, quando vão para a rua e aí estudantes, especialmente brancos, sofrem a violência da polícia, o que é que muita gente do povo negro coloca? Vocês estão sofrendo um pouquinho daquilo que a gente sofre diariamente. Você levou bala de borracha, mas a gente leva bala de verdade e a gente é morto. Quem aqui é negro sabe que, no momento que está na rua, pode ser assassinado pela polícia a qualquer momento. Isso não é um exagero. Existe uma seletividade das instituições, uma seletividade da justiça, da polícia, em relação a quem é esse potencial criminoso. Quem pode morrer, quem pode continuar vivendo. Então, no momento que esse pacto democrático que a gente conseguiu estabelecer depois da Constituição, esse pacto democrático ainda muito frágil, que a gente ainda estava lutando para sedimentá-lo, estruturá-lo melhor, no momento que esse pacto cai por água abaixo, com o golpe, antigamente a gente ainda fazia uma comparação. Olha, vocês falam democracia, mas a população negra não vive a democracia. Então, a gente denunciava por contraste como é que a população branca ela vivia. Agora, no momento que o Estado se desobriga de ser, de fato, um Estado de direito, esse contraste fica mais frágil, mais tênue. Então, a defesa da população que, como eu coloquei, vai estar na ponta de sofrer essa violência, a população que ela está mais exposta à morte, ao genocídio, a ser morto e a ser deixado para morrer, vai ser a população negra. Então, assim, queria terminar a fala colocando que, nessa política, o que a gente chama na atualidade de política de identidade, nesse contexto do golpe, eu compreendo todas essas medidas como medidas que vão incidir sobre a população de uma maneira geral, sim, mas com peso diferente. então, eu qualifico como medidas que são, de fato, genocidas e que terão permissão de deixar morrer sem nenhuma desculpa, tentativa de desculpa moral à população negra. E eu fico por aqui. valeu, Liana. Eu queria registrar também a presença do vice-presidente estadual da CUT, nosso Paulinho, Paulo Rocha. E vamos ouvir agora o nosso Sérgio Mamberti, ator e produtor cultural. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui os meus companheiros da mesa, o Eloy, a Liana, o presidente estadual, o Bruno, e a presença de vocês aqui hoje, compartilhando de uma reflexão sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo e que exige de nós uma atenção especial. Porque é justamente através de reuniões como essa, dessa convocação, e aí eu acho que o partido, embora a gente esteja falando de uma frente popular, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tem um papel muito importante nesse processo pela pela sua trajetória e pelo número de pessoas que hoje estão que fazem parte desse partido. E eu fiz parte da fundação desse partido, tenho militado durante todos esses anos, porque nós, artistas, nós da cultura, nós estivemos no nós estivemos no 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 berço de nascimento desse desse grande partido que começou pequenininho, mas muito forte, muito representativo já desde do seu nascimento, pelo conjunto de forças que reuniu e pela esperança que tinha na realização, vamos dizer, do nosso projeto político. E, certamente, como nasce de um ato cultural, identitário, falando especificamente de ser um partido dos trabalhadores, ele cumpriu um papel histórico importantíssimo e que eu acho que, certamente, nesses últimos 12 anos, ficou absolutamente, não só a nível nacional, mas a nível internacional, absolutamente claro, vamos dizer, o papel que nós cumprimos dentro da... historicamente, embora a gente tenha todas as possibilidades de fazer uma crítica com relação à nossa atuação e, principalmente, na perspectiva de uma reação e de uma resistência a esse processo que a gente está vivendo. Claro que existe um momento de perplexidade, porque, por mais que você achasse que as nossas instituições estavam muito fortes, a gente viu que, dentro de uma conjuntura, não só nacional, mas internacional, existe uma ameaça ao processo democrático, é um processo realmente de um mundo onde o Estado de Direito garanta os direitos básicos, vamos dizer, da cidadania. E eu tenho que me reportar um pouquinho à minha trajetória. Eu sou de Santos, uma cidade que tinha uma intensa vida política, chamava, desde pequeno, eu morava numa rua onde tinha os líderes portuários, líderes sindicais, que eram do Partido Comunista, e meu pai foi constitucionalista de 1932, minha mãe era educadora. Então, eu vivi sempre dentro de um ambiente de muita discussão política e, diante, embora eu nasci em 1939, mas a minha memória da Guerra Mundial muito forte e de tudo que a gente pensava e de tudo que eu ouvia nas conversas em casa, de a gente construir um outro mundo, um mundo melhor, um mundo onde todas as pessoas pudessem ter paz, viver, vamos dizer, na plenitude dos seus direitos. Então, de uma certa maneira, eu vi, depois da guerra, o começo de uma tentativa de construção de um mundo melhor, inclusive, a volta do Partido Comunista. Eu tive a felicidade de ter, próxima da minha casa, a grande Patrícia Galvão, que foi uma, além de ser uma grande artista, foi uma grande militante política, e, com 14 anos, a gente andava junto na rua. E era uma pessoa extraordinária, que me ajudou muito a ver as coisas, embora até eu tenha descoberto um pouco mais tarde quem era ela e o que ela tinha feito. Mas, de qualquer maneira, já dentro do movimento estudantil, eu não fazia parte da política estudantil, mas todos os meus amigos eram pessoas que faziam parte do movimento estudantil e, certamente, com uma orientação política de esquerda. Isso me fez chegar... Quando eu resolvi, eu e o meu irmão, nós resolvemos ser atores e viemos para São Paulo e, nessa época, o Partido de Vanguarda, que era o Partido Comunista Brasileiro, ele reunia a maior parte dos jovens artistas. A nossa base do Partido Comunista em São Paulo reunia em torno de 70 pessoas com reuniões semanais, onde a gente, de uma certa maneira, trabalhava a partir da cultura, justamente, um processo de construção de um novo Brasil. E acreditávamos, na época de Jango, que nós tínhamos chegado muito próximos disso, com as reformas estruturais que eram propostas, as reformas de base, e quando fomos surpreendidos pelo golpe de 1964. Eu estava em Porto Alegre, no dia 31 de março, nós deveríamos estrear um espetáculo que chamava-se Inoportuno, muito irônico. E nós estávamos ensaiando no teatro, mas já estava todo o processo de agitação, o Brizola estava presente e fomos surpreendidos por um tiroteio. Era o povo que ia em direção ao Palácio do Governo para tomar o Palácio do Governo. O governador fugiu e nós nos juntamos à população, fomos lá, tomamos o Palácio do Governo e o Brizola fez um chamado na Praça da Prefeitura para a organização de um exército de resistência. Me alistei nesse exército, eu já era em torno de 33 mil. Eu estava assim, já entre os últimos, porque já tinha um volume enorme. Eu me lembro que a gente contava lá com o terceiro exército para nos apoiar e nós restabelecemos a legalidade e eu convocava os companheiros de São Paulo para reagirem ao golpe, junto com outros companheiros do meu elenco que estavam ali presentes. E, quando nós voltamos, de repente, para a Prefeitura, os guardinhas, os brigadianos nos impediram de entrar, falaram, não pode mais entrar aqui. Eu falei, não, mas nós estamos na rádio da legalidade, nós vamos tomar um lanche, estamos aqui no processo de organização da resistência e tal. E aí, eles falaram assim, mas não pode mais entrar. Eu falei, mas afinal de contas, de que lado vocês estão? Um olhou para o outro e falou assim, não sei não, a gente ainda não recebeu ordens. Entendeu? Aí é que me dei conta de que o terceiro exército não existia mais. Entendeu? E que a gente estava ali de uma certa maneira à mercê, vamos dizer, dessa, o que será? O que será? Imagine para uma pessoa com um jovem idealista com 21, 22 anos, que tinha construído todo o seu processo de vida no sentido de uma, de uma construção, de uma nova, e de repente você está diante de um processo ditatorial absolutamente violento, porque nos dias que se sucederam, assim, à polícia, o governador voltou, a população recebeu o governador jogando papel higiênico e bosta dos prédios. Entendeu? Então, houve já uma reação muito forte e nós voltamos para São Paulo e, em seguida, voltamos para o Rio, onde a maior parte das pessoas, que, principalmente, dos que vinham dos Centros Populares de Cultura, eu era do Centro Popular de Cultura de São Paulo, mas da Bahia, do Recife, vieram para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de uma certa vez, tinha ali o Centro Popular de Cultura da Uni, que era muito forte. Então, nós começamos a nos reunir e, clandestinamente, continuamos reunindo os artistas comunistas. A gente se reunia semanalmente para criar contraposições com relação não só através do nosso trabalho, das propostas que a gente tinha. Aí tinha o Duvaldo Viana Filho, que tinha um papel de liderança muito grande e tudo. E a gente continuou. Teve o Grupo Opinião, onde tinha, vamos dizer, não só o Duvaldo Viana Filho, tinha Ferreira Goulart, tinha muitos muitos que eram egressos lá do Centro Popular de Cultura da Uni e também o Cinema Novo que vinha muito forte. Nós nos organizamos e, junto com os estudantes, a grande resistência ao golpe justamente foi feita pelos artistas de teatro e pelos estudantes. Os artistas de teatro tinham um papel. A gente vê, por exemplo, nas grandes manifestações de rua, nós, de teatro, estávamos na frente. E aí eram pessoas com posições políticas, não tiveram, como disse o Eloy, na construção de uma frente muito ampla de resistência. Entendeu? Porque logo em seguida, vamos dizer, a gente conseguiu, através dessa mobilização cultural, fazer com que a população percebesse a gravidade do que estava acontecendo. Então, o artista e a cultura têm um papel fundamental nesse processo de reorganização e, principalmente, no sentido desse chamamento para que a sociedade, para que, justamente, essas multidões que aparentemente nos abandonaram possam de novo estar presentes. Eu até estava conversando com o Relógio hoje de manhã, que eu acho que esse momento é mais grave porque os avanços que nós fizemos nos últimos anos foram muito grandes e também tem uma conjuntura internacional muito adversa. Então, o que também eu espero que faça com que essa crise seja, que não demore de novo 20 anos e que a gente possa estar o mais dentro de uma nova, dessa nova realidade, que a gente possa, com mais urgência, retomar o processo de construção de uma nova sociedade democrática e que esses valores possam estar realmente prevalecendo. Então, eu acho que aí, eu acho que a cultura, os artistas, os intelectuais, junto com os trabalhadores, os movimentos sociais e os estudantes estão nos dando um exemplo claro de resistência. emocionante a gente ver esses meninos abandonados à sua própria sorte, entendeu? Absolutamente sem nenhuma defesa, sendo representados. Meninos de 14, 15 anos, eu estive em várias ocupações, visitando. Eu tenho uma referência muito clara para esses meninos, que eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum. E o Castelo Rá-Tim-Bum, durante esses últimos 20 anos, ele foi uma realidade nacional. E uma grande parte dessa juventude toda, eu chego em reuniões da UNE, por exemplo, e grito raios e trovões! Entendeu? E o pessoal levanta inteiro e grita raios e trovões junto comigo. Entendeu? Justamente pelo fato de estar ali dentro do, vamos dizer, desse contexto do significado, por exemplo, que a relação entre educação, comunicação e cultura pode fazer no sentido de uma construção real. Entendeu? Realmente, a TV Cultura, que hoje está absolutamente esfacelada, é um cemitério, como o Ministério da Cultura hoje é um cemitério. É bom que se saiba que o Caleiro falou que ia colocar a cultura no século XXI esquecendo que teve 12 anos de ministério. Eu tive 12 anos nesse Ministério da Cultura, onde as propostas que foram construídas foram a partir de um processo, vamos dizer, extremamente importante, político, cultural, dentro do crescimento do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro do nosso partido sendo desse tamaninho. Entendeu? Não tinha representação em outros estados e a nossa representação dentro de São Paulo era pequena e profundamente hostilizados, mas construímos isso a partir justamente de uma unidade, de uma consciência do nosso papel e de uma nova proposta, porque a nossa proposta era nova, como eu acredito que ela ainda persista, ainda é uma proposta muito nova. Certamente que o exercício do poder foi muito complicado, principalmente pelas conciliações que a gente teve que fazer com relação aos pactos que tivemos que construir. Mas nós somos muito mais criticados pelo que nós fizemos do que não fizemos. Porque eu sou testemunha nesses 12 anos do processo extraordinário que a gente teve. Eu me lembro que hoje nós somos signatários da Convenção Internacional sobre a promoção e a proteção da diversidade, das expressões culturais, que é a Convenção da Diversidade, onde o Brasil teve um papel importante. Esse caleiro, quando entrou, ele teve a ousadia de dizer que ia colocar a cultura no século XXI. Ele não teve nem tempo de se colocar, quanto mais colocar a cultura no século XXI, porque aí esse eminente penambucano Roberto Freire está o ministro da Cultura nesse momento. Aliás, eu vou estar terça-feira convocado pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, participando de um seminário onde ele vai abrir. Mas eu não vou na abertura, não. eu vou estar na mesa da tarde sobre a dimensão cidadã, com a cultura dentro da sua dimensão cidadã, que é a que realmente me interessa. Vai estar o Célio Turino, que criou os pontos de cultura. E, na minha época do Ministério, eu fui secretário, eu fui primeiro secretário de Música e Artes Cíntricas, onde nós promovemos a reestruturação do Ministério. Em seguida, mesmo antes da Convenção da Diversidade, foi criada a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que as pessoas falavam, mas com quem você vai trabalhar? Eu falei assim, com quem quiser vir trabalhar conosco. O Partido dos Trabalhadores sempre trabalhou com os segmentos que são excluídos. Então, logo de início, o movimento LGBT, o movimento das culturas populares e, principalmente, aí a gente está falando da questão racial, e eu estive trabalhando intensamente com os povos indígenas. O genocídio dos indígenas hoje no Brasil é uma coisa de uma gravidade, porque o movimento negro é forte. Entendeu? O movimento negro, ele é muito... A gente... Vocês viram, vocês viram pelas colocações que foram feitas aqui pela Liana, é muito... Existe uma reação clara, entendeu? Não só historicamente, mas dentro do processo. Agora, os índios estão completamente abandonados. Abandonados e é um genocídio cruel, porque é invisível, é invisível. É invisível. Entendeu? Então, quando você pensa, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, entendeu? Onde... Tem uma história que me contaram ali, dentro dos suicídios que acontecem entre os jovens das comunidades indígenas, porque lá a demarcação indígena é em ilhas. Então, eles estão absolutamente dentro, inseridos dentro da sociedade e com drogas, não tem como caçar, não tem... Ou seja, eles vivem, em vez de eles viverem, vamos dizer, da sua cultura, eles vivem de cestas básicas. Então, um jovem casal, o rapaz casou e, no dia seguinte, ele se suicidou-se. E ele se enforcou numa árvore e ele colocou uma tabuleta, uma... Ele colocou assim no peito, dizendo, não tenho lugar. Ou seja, esse rapaz, ele não sabia mais quem ele era. Ele perdeu totalmente a sua identidade. E, justamente, essa Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, ela fez um trabalho muito importante, eu acho que muito, muito fiel, vamos dizer, às bandeiras que sempre foram bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores de representação justamente desses segmentos que nunca tiveram representação dentro da vida cultural e educacional brasileira. Trabalhamos com ciganos, trabalhamos com pessoas com deficiência, trabalhamos com saúde mental, trabalhamos com o universo dos trabalhadores, fizemos parcerias com a CEPIR, com a Secretaria de Integração Racial. Em suma, foi um trabalho extraordinário, aí vieram os pontos de cultura, em seguida, eu fui presidente da FUNART, então, como presidente da Fundação Nacional das Artes durante quase três anos, eu procurei fazer, justamente, essa integração entre todos, essa visão muito mais ampla de cultura, e a gente construiu um processo de uma riqueza muito grande, entendeu? E de mobilização da sociedade no sentido dos direitos e da cidadania cultural. Signatários que nós somos da convenção da diversidade. Então, nós temos a obrigação. Agora, vejam, o Collor, quando assume o poder, a primeira coisa que ele faz é extinguir o Ministério da Cultura. O que é? Ele se volta contra o processo identitário. A mesma coisa com esse novo ditador, entendeu? Com esse... Pode falar o nome. Entendeu? Então, é uma temeridade falar o nome dele. E, então, a gente, de repente, tem que, vamos dizer, de uma certa maneira, estar convivendo com esse tipo de gente no poder, depois de tudo que nós conquistamos. Então, a gente não tem... Nós temos obrigação, nós temos que ter uma... Dentro do Partido dos Trabalhadores, certamente, temos que pensar nessa reformulação, porque nós temos esse papel histórico presente. Certamente, a criação dessa frente é muito importante. Eu acho que os artistas e os estudantes, os intelectuais também participam, vamos dizer, de uma forma um pouco diferente, mas também fazem parte de um processo, porque, uma vez, eu perguntei por que artistas e intelectuais têm que ser separados dentro do PT? Entendeu? E quem, nessa época, quem estava à frente dos intelectuais chama-se Francisco Veforo, entendeu? Na campanha de 1994. No dia seguinte, ele estava no governo Fernando Henrique. Entendeu? Então, certamente, quando a gente pensa em FHC, que esteve junto na luta contra a ditadura, e é o que é hoje, é o que foi, entendeu? E que representa dentro desse partido, que está aí, que, na verdade, está manipulando todo esse processo político. Entendeu? A gente sabe disso. E aí, quando você pensa que isso tudo, vamos dizer, fez parte de um processo histórico, e a gente pensa nessa responsabilidade, nós que estamos aqui hoje, e acho que a Reiko tem sido testemunha, a Fundação Perseu Abramo, tem um papel muito importante no sentido de criar essa reflexão para que a gente possa tomar, vamos dizer, medidas no sentido dessa reação, mas, certamente, a cultura, os artistas, os estudantes, e eu acho que aí todo esse trabalho político que a gente fez, junto à sociedade brasileira, mobilizando esses segmentos que nunca tinham participado, a gente tem que mobilizar essas pessoas, entendeu? E aí, junto com os trabalhadores, com os movimentos sociais, nós podemos reagir. Eu não quero aceitar a possibilidade de que a gente vai ficar de novo 20 anos esperando para conquistar. o Betinho dizia que cultura é gente, e o grande trabalho da cultura é inventar e reinventar gente. Vamos acreditar nisso e vamos à luta, companheiros. Obrigado, Sérgio. Queria registrar a presença da nossa vereadora do Recife, Marília Raj, e agora pedir e contar muito com a ajuda de todos vocês para uma tarefa muito difícil minha. Há um roteiro da PCEU, esse nosso evento está sendo transmitido e tem um limite de transmissão, os palestrantes têm também que retornar, então, a gente sabe, cada um de nós é portador de muitas inquietações, de questões, de incertezas e certezas, mas a gente só vai, minha tarefa difícil é que nós vamos ter cinco perguntas, né? E aí eu conto com a ajuda de vocês. Jairo Cabral e Zé de Oliveira já se apresentaram, Fernando Ferro e Adson e bateu o martelo. Quem não levantou a mão, quem não levantou a mão, não critica a direção do PT depois, pelo amor de Deus. Jairo Cabral tinha sido o primeiro depois Zé de Oliveira. Ah, então está bom, Eleonora, aceita, aceita o reparo. Comento essa arbitrariedade. Vamos lá, vamos lá, Jairo. Aqui as falas precisam ser por efeito de, por questão de logística da transmissão, as perguntas precisam ser feitas junto de Liana e três minutos por cada pergunta. Certo? Eu quero depois, depois do ciclo de perguntas, volta para a mesa. Vamos lá, então, para otimizar o máximo possível o tempo. Eu vou levantar rapidamente três questões. A primeira diz respeito ao seguinte, o momento é um momento de resistência. Precisamos construir maiorias, mas temos que observar a construção dessa maioria pelo prisma tático e não exclusivamente pelo prisma estratégico que é de longo prazo. porque aí poderemos repetir erros, de alianças que levarão certamente a um novo patamar de conciliação de classes que não nos interessa. A história recente mostra claramente isso. Então, para fazer essa disputa numa sociedade de tipo ocidental como a nossa, nós temos que ter um projeto que conduza o debate e nos permita fazer a confrontação no plano ideológico em todas as frentes da sociedade. para isso precisamos construir um projeto e esse projeto tem que ter um telos, tem que ser um projeto teleológico, tem que ser um projeto que diga a quem se destina e para onde vai. E hoje, infelizmente, e de forma envergonhada, nós jogamos o socialismo com o nosso silêncio na lata do lixo. Então, nós precisamos reafirmar a nossa vocação de socialistas, porque o socialismo foi condenado e jogado na lata do lixo, cuja maior experiência durou apenas 70 anos, o que não é suficiente do ponto de vista histórico para fazer uma análise definitiva com relação a isso. Portanto, é preciso ter um telos, é preciso dizer que nós queremos um projeto de sociedade que estabeleça um tipo de sociedade que não tenha exploração, que não tenha explorador, que todas as pessoas possam crescer com igualdade. Essa é a primeira questão. A segunda questão é com relação à corrupção. Se nós aceitarmos ou continuarmos aceitando o script que foi estabelecido pela burguesia nacional para discutir corrupção, nós estamos fritos. É preciso dizer de alto e bom som que o capitalismo é um sistema eminentemente corrupto, que a corrupção é uma forma de fazer política no capitalismo. se nós não afirmarmos isso de forma perempitória, nós vamos entrar num caminho que não tem saída. E, por último, falar do déficit intelectual. E isso tem a ver com a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo, durante um determinado momento, parecia mais uma editora de livros, de cadernos, de apostilas, do que um centro de formulação e formulação de quadros para responder aos desafios que a sociedade contemporânea nos propõe. Obrigado, Jário, com a pontualidade britânica, impressionante. Muito bem. Eu espero que dê o exemplo em seguida. Zé de Oliveira, em seguida, Adson. Bom dia a todos e a todas. Acho que Jário traz uma contribuição, mas eu quero aqui ressaltar a forma de como a minha amiga Liana discorreu e que é um tema necessário para nós, negros e negras dentro do PT. Aprender dentro da percepção e trago para a reflexão dessa mesa a necessidade de a gente se reportar a voltar a ler Veias Aberta da América Latina de Galeano. Por quê? Se a gente fizer esse reestudo, com certeza, a esquerda começa a apontar caminhos. Apontando caminhos na profundidade que a companheira Liana trouxe. Porque nós, do coletivo O Quilombo, defendemos a concepção Eloy na questão de pensar o socialismo, o socialismo democrático com raça e classe. esse é o tema que o PT precisa recepcionar. Esse é o tema que a fundação precisa recepcionar para poder sair da questão do mês mesmo. O que é isso? Primeiro, a gente se detém à economia. E a economia, a gente não faz o debate profundo sobre a economia. A gente faz o debate artificial. e eu tenho chamado a atenção reportando o debate que o companheiro Jário traz, o debate que Jader também traz ou trouxe, que não está mais entre nós, que era tratarmos o debate da economia aprofundando o dedo na decepção que é o consenso de Washington, que está na ordem do dia dentro do sistema capitalista mundial e nós ficamos querendo inventar a roda. Vamos aprofundar esse debate? Vamos colocar os negros, as negras, a juventude e as mulheres no debate? Sérgio, não só intelectuais, não só a questão cultural, mas todo o sistema que permeia o debate no PT, porque o PT faz o debate seletivo, que é um perigo, e o que é mais profundo, o PT precisa, nós petistas, precisamos sair da visão eurocêntrica, porque o debate ainda é de classe, o debate precisa ser primeiro racial e depois classe. Não sei se atender bem. Muito obrigado, Zé. Adson, em seguida, Fernando Ferro. Eu não sei nem se é, já é boa tarde, mas é que eu já estou com fome. Então, é boa tarde. Se eu estou com fome, é boa tarde. Professora, eu vi atentamente, não vi total, felizmente eu tive que me ausentar, mas eu quero fazer uma pergunta à senhora. A questão do racismo. será que se os negros tivessem na libertação dos escravos, tivessem direito à terra? Será que na lei do vento livre, está certo, ele tivesse direito à creche, não é? Quando surgiu ladrão de galinha para dar de comer aos filhos? E o tratamento é hoje, é idêntico. Agora, será que hoje o negro não vota em negro, não tem bancada no negro? Primeiro passo é isso. Segundo, será que o negro, tendo conhecimento, ele é discriminado? Ele é discriminado porque ele não tem conhecimento, a partir do momento que ele tiver conhecimento, a maioria tiver conhecimento, ele não é discriminado. Quando se fala, professora, na reforma da educação e fica em dúvida se vai ter sociologia e filosofia, fica em dúvida, está em dúvida isso. Aí eu acredito que seja um golpe porque os militares acabaram com a filosofia. Então, e isso ainda ressentiu hoje, muitos ainda não sabem se interrogar. E o nosso partido passou 12 anos no governo e não politizou a população? está certo? Quando a gente assiste na televisão, Fidel Castro, todo mundo fala mal, mas são os jovens que estão lá homenageando o Fidel Castro. Por quê? Porque são politizados. Então, como é que a senhora vê estas questões? Quando o o senhor Elói, o senhor Elói, temos que ter um projeto, temos que ter, tudo bem, o que é que nós vamos falar para a sociedade? Só é o golpe? Só é golpe? É golpe? O que é que nós temos que dizer à sociedade? Não está na hora de a gente sentar e dizer assim, ó, o projeto vai ser esse para esclarecer esclarecer a sociedade. Porque se nós não fizermos isso, nós não chamamos os soldados para junto de nós, que eu também sou soldado, viu? Não chamamos os soldados para politizá-lo, está certo? Para poder a gente avançar. Se nós não fizermos isso, nós estamos totalmente, estamos indo cada vez mais para o fundo do poço. Não defendo corrupção. corrupção, eu sou contra, está certo? Não defendo. Agora, também não defendo criminalizar o partido, porque o mal sempre é minoria em todo o segmento, igreja, família, seja lá onde for. Concluído. Portanto, professora, eu fiz uma pergunta à senhora, para a senhora receber e uma ao senhor Elói, ok? No próximo debate, eu faço uma ao senhor. o nosso Fernando Ferro e, em seguida, a Eleonora, para voltar à mesa. Bom dia, pessoal, à mesa. Primeiro, acho que todos nós aqui estamos querendo conversar mais, sabe? E a restrição do debate, a gente tem que arranjar uma maneira de, quando fizer isso, abrir mais espaço para as pessoas falarem. há uma perplexidade e há uma angústia. Nós estamos querendo saber, primeiro, para enfrentar essa situação, o que é esse golpe. A primeira pergunta é que os nossos participantes contextualizem a dimensão desse golpe. isso tem uma contribuição externa. Isso não aconteceu só no Brasil, é um problema continental, é um problema que diz respeito a uma luta política mundial que nós estamos vivendo. E tem consequências seríssimas. Nós estamos diante de um desafio muito grande enquanto um partido político. Então, eu queria alinhavar algumas preocupações. Primeiro, eu não sou daqueles que acham que a gente tem que fazer uma penitência e ficar se chibatando por conta de erro. Mas nós temos que fazer uma discussão sobre erros que cometemos. Não dá para o PT achar que ninguém fez nada. Observou muito bem aqui, Jairo, o capitalismo é um sistema eminentemente corrupto. Por que nós adotamos, nós que somos um partido de origem, extração, definição e caminhos socialistas? Por que nós adotamos valores dessa mudança capitalista? Por que no PT se tirou a palavra socialismo em alguns momentos? Que era, ficou, não, não é hora mais de falar nisso. E se disse isso. E outra coisa, por que é que nós estamos com... Tinha gente no PT que acha normal você enricar com a política. Isso, infelizmente, aconteceu. Tem gente nossa que se envolveu nisso para pegar dinheiro, minha gente. Então, nós não podemos ser completamente ingênuos de achar que essa nossa crise é maquinação apenas da direita e da burguesia. Tem erro nosso. E vamos fazer isso. E, por último, quero dizer uma coisa. Se um partido não criar um instrumento de comunicação, essa nossa fala aqui que nós fazemos, se o povo aí fora não ouvir isso, se nós não criarmos uma maneira de falar para a população, de voltar a falar que hoje, no PT, quem consegue fazer isso é Lula, porque tem uma memória e tem uma história e na população, quando deixam ele falar, a população repercute. Mas nós precisamos criar instrumentos de comunicação dentro da moderna tecnologia e dentro das necessidades de um partido como o nosso, que não tem um jornal, que não tem, digamos assim, um grupo de hackers, não vou falar assim, para trabalhar também na questão da informática, as redes sociais, etc. Então, os desafios são muito grandes e eu creio que nós temos a oportunidade, eu concluo, é uma oportunidade, uma oportunidade dessa de crise, e onde nós estamos rindo do PT, voltam aqueles antigos petistas ou os que sobraram. Eu quero dizer que o nosso diretor nacional fala em 1 milhão e 700 mil filiados. É mentira, nós não temos isso. nós temos muito menos, mas esse muito menos já é um exército razoável que permite a gente fazer uma boa guerrilha para recuperar os caminhos da esquerda no Brasil. Eleonora. Bom dia a todas e a todos. A gente tem que brigar para ser mulher e não deixar os homens tomarem conta, mas, em primeiro lugar, eu queria uma salva de palma para todos os defensores que tombaram este ano, que a gente, em 2016, a gente ultrapassou o número de defensores assassinados. Que hoje é dia 10 de dezembro, dia da declaração dos direitos humanos que ninguém aqui citou. A gente falou muito em direitos humanos, mas hoje é um dia para nós, defensores de direitos humanos, muito específico. E, principalmente, para nós, mulheres, que somos defensores. Para falar, é triste acordar hoje e ver o exército na rua. E aí a gente traz... Retorna lá para 64. Essa foi a imagem de quando eu saí na rua hoje. porque os policiais estão em greve, mas não é greve total paralisada, mas está com a greve silenciosa. E prenderam o líder. Ontem eles estavam na rua, todos na rua, revoltados, porque o governador do Estado de Pernambuco simplesmente negou conversar, dialogar com os policiais e bombeiros. E, simplesmente, ontem, ainda não tinha anunciado totalmente a greve, que eles estavam esperando negociar com o governo do Estado. Simplesmente, ele solicitou, através de ofício, ao presidente da República, o presidente golpista, as Forças Armadas aqui no Estado. Imediatamente, o ministro da Justiça, que é, infelizmente, aqui de Pernambuco, autorizou a vinda das Forças Armadas para o Estado de Pernambuco. Ontem à noite, após terminar a Assembleia dos Policiais, o Exército já estava na rua. Então, para a gente, infelizmente, o Estado de Pernambuco traz de volta a ditadura. E, para mim, que fui uma jovem da ditadura, filho de militar, isso me doeu muito. E aí a gente retoma para que a gente mostre a que o capitalismo, quem está aí, não nos representa, quem está aí, não é meu presidente, quem está aí, não representa o meu país. Eu sinto vergonha de ter ladrões lá no poder. Por isso que eu digo, vamos abrir as portas do presídio, porque quem está lá não são ladrões. Ladrões é quem está no poder, quem está na presidência da República. Era só mais esse toque e mais um sentimento de revolta nesse dia tão importante para nós, defensores de direitos humanos. Vamos agora ouvir a mesa, as respostas às boas provocações. Vamos inverter a ordem? Sérgio, comece. Eu acho que todas as observações que foram feitas aqui são observações muito pertinentes e, de uma certa maneira, demonstram a mesma preocupação. Eu gostaria de que a gente pudesse ter respostas mais objetivas, vamos dizer, para, de uma certa maneira, responder a essas preocupações, que, na verdade, fazem parte da preocupação da mesa também. eu acho que existe essa questão da perplexidade, mas eu acho que o que a companheira aqui disse, eu estou percebendo que, diante da inépcia desse governo, eu tenho visto, assim, eu tive na Assembleia Legislativa do Estado, tem um quartel lá, enorme, tem um quartel regional lá, e tinha uma faixa de volta dos militares imediatamente. então, eu precinto que os militares estão prontos para serem chamados. Entendeu? Então, a gente não pode se iludir de que o processo, na medida em que há um fracasso do ponto de vista da administração, que, certamente, eles vão fazer um apelo aí para as Forças Armadas colocarem ordem e progresso segundo o lema desse governo golpista. entendeu? Então, isso requer da gente justamente essa reorganização. E, principalmente, não só, como disse o Fernando aqui, Fernando Ferro, a gente ter uma reavaliação de todo o nosso processo, mas, principalmente, eu acho que, na medida em que, dentro dessa Frente Popular, nós temos esse papel importante, eu acho que a unidade do nosso partido, eu acho que aí eu fico muito preocupado com a questão da unidade do partido, porque eu vejo assim, ainda, a questão das tendências ainda prevalecer muito, e eu vejo que não é o momento, certamente, essas identidades diferentes que a gente tem são muito salutares, mas, desde que não haja essa luta fratricida entre nós, dentro do nosso processo. Então, a unidade, eu acho que é fundamental que essa unidade seja preservada para que a gente possa ter realmente uma mensagem para a sociedade no sentido de que nós estamos juntos nessa luta. Eu acho que essa é a questão principal. Certamente, vamos dizer, o que a gente vai fazer vai ser decidido dentro de um processo. não dá para a gente saber, mas, certamente, eu acho que a questão do socialismo é importantíssima, é fundamental que a gente reafirme os princípios que fundaram esse partido, que são os princípios socialistas de uma sociedade igualitária. É isso. Obrigado, Sérgio. Vamos ouvir agora as reações do nosso companheiro Eloy Pietá. Bem, eu tive que escolher algumas coisas, todas foram muito importantes, porque nós temos cinco minutos. Então, em primeiro lugar, o golpe tem vários núcleos, e o núcleo duro do golpe não é aquele que aparece. O parlamento e o novo executivo, o golpista, eles são apenas a face, digamos, a face, mais evidente, mas eles não são a face principal. A face principal está no núcleo do grande capital, especialmente capital financeiro, está no núcleo da grande mídia, e aí é que repousa o núcleo duro do golpe. portanto, as transformações do ponto de vista de como é que eles se manifestam nas instituições, elas tendem a ir ocorrendo para que a estratégia do núcleo duro consiga se realizar na sociedade. E eles têm uma força de retaguarda completamente preservada, que é a força militar. Qualquer, as pesquisas que avaliam na opinião pública quais as instituições de maior credibilidade, colocam as forças armadas e as igrejas como as instituições de maior credibilidade. Portanto, eles têm uma retaguarda ainda preservada, embora com os problemas havidos no período da ditadura militar, tem algumas manchas, mas, de qualquer forma, como eles colocaram esse biombo da corrupção como o elemento visível, assim como o Congresso Nacional e a Vice-Presidência da República são elementos visíveis, eles colocaram esse biombo da corrupção para atingir outros objetivos, os objetivos reais do núcleo duro, que são objetivos econômicos, ideológicos, que têm que passar também pelo aparato político. Então, na verdade, nós estamos num profundo processo de golpe de Estado que tem essas características porque trata-se de um golpe das elites contra as necessidades e as conquistas e os direitos da grande população. corrupção. Agora, esse... Então, o tema da corrupção, como ele se tornou um tema público, amplo, nós não podemos passar ao largo dele. Claro que nós temos que tratá-lo, que tratá-lo não da maneira como tratam, porque, na verdade, nós também tivemos toda uma tradição de luta contra a corrupção. por que você pergunta para qualquer um por que você é contra a corrupção? Porque ele é contra pessoas sem vergonhas que se utilizam do dinheiro público para o enriquecimento próprio, portanto, prejudicando a população, coisa que não existe só no sistema capitalista, tanto que a China tem a pena de morte contra a corrupção e aplica, muitas vezes, essa pena de morte. e já fazia isso antes, e já fazia isso antes, e já fazia isso na revolução cultural, quando a China não tinha ainda as características atuais de um país, na verdade, capitalista, dirigido por um partido de tradição comunista socialista. Então, o que nós vamos ter que fazer, uma discussão ampla com a sociedade, para resgatar aquele nosso horizonte socialista, eu vou insistir nessa questão que eu de leve passei, não pode ser uma imposição autoritária, tem que ser um debate na sociedade que faça elevar a consciência de todos, inclusive da maioria dos próprios filiados do PT, que há muito tempo não discute essa questão, há muito tempo não discute, e até os antigos se esqueceram dela, transformaram o socialismo numa palavra e não num orientador real da sua ação política. Então, nós vamos ter que fazer esse debate a partir daquilo que é a grande oportunidade que nos dá no debate hoje, que é a crise internacional do capitalismo. Porque, vejam, qual foi uma das características do golpe aqui? Foi de colocar que toda crise é responsabilidade do governo, quando, na verdade, toda a crise é responsabilidade primeira da globalização do sistema financeiro internacional, da maneira com que desregular a economia, da economia de mercado, aí que está a razão da crise. Agora, quem no povo culpa os reais promotores da crise como os responsáveis por ela? Não, o povo culpa o governo, então, eis a batalha da comunicação e, ao mesmo tempo, a batalha ideológica, é mostrar o que é essa crise do capitalismo, como ela repercute na casa das pessoas, como ela repercute nas famílias e como elas, no fundo, independem dos governos, porque hoje os governos nacionais são dominados pelo capital internacional, são dominados, e eles até em países que a gente considerava bastante desenvolvidos, eles colocam lá seus representantes para dirigí-los e hoje estão colocando, por exemplo, hoje, aquilo que mais também nos entristece no momento atual do mundo é que, por exemplo, nos Estados Unidos colocam um capitalista selvagem internacionalizado, porque o cara não tem só aqueles negócios sem vergonha nos Estados Unidos, tem muitas partes do mundo, para dirigir o principal país, a principal potência militar, a principal potência tecnológica e a principal polícia do mundo dirigido por uma pessoa desse tipo. Então, na verdade, nós vamos ter que fazer, retomar esse debate, mas eu insisto, ao mesmo tempo, o principal hoje é fazer a resistência na defesa dos direitos que estão sendo atacados, porque a gente não consegue fazer nenhuma luta política importante se a gente não tiver as massas populares como dando força para nós, porque exército nós não temos. Valeu, Eloy. Vamos ver, a professora Liana, e em seguida partimos para a segunda rodada. Bom, a mesa já colocou, já respondeu de forma bastante satisfatória, complexa, todas as questões. Aí só vou tocar naquela questão que me foi posta de maneira bem direta, que foi a questão racial e do conhecimento. Se o negro é discriminado antes, por conta, se eu entendi bem, por não ter o conhecimento, um determinado conhecimento. não, eu não acho que ele seja discriminado por não ter o conhecimento, ele é discriminado pelo fato de ele ser negro, pela cor da pele. O negro, ele tem conhecimento, ele tem cultura, ele tem religião, ele tem rituais, etc. e é justamente o racismo que desconsidera, deslegitima, criminaliza todo esse conhecimento que é produzido pela população negra. Isso aconteceu, eu digo que a globalização não aconteceu na década de 70, ela se iniciou com as grandes navegações, quando os europeus chegam e a nível global, algumas pessoas me perguntam, ô Liana, mas todo povo, ele não tem relação bélica com outros povos, uma relação de exercer uma determinada supremacia, de certa forma, sim, mas qual é a diferença do colonialismo europeu e depois do capitalismo? É que ele fez isso de maneira global, e o racismo faz parte disso, porque o europeu chegou com as grandes navegações e disse, esse de pele escura é o outro, esse não é suficientemente humano, esse precisa ser explorado. Então, todo esse legado de conhecimento vai ser deslegitimado, de conhecimento, de cultura, enfim. Agora, o que eu acho, existe uma discussão bem atual dentro do campo das relações raciais que coloca-se a luta antirracista tem que se dar dentro das instituições ou fora das instituições. Então, por exemplo, um espaço de resistência que é muito forte são os terreiros, um espaço de resistência muito forte da população negra. Seria lá, seria nos bairros e nos Estados Unidos, os bairros negros, aliás, são denominados de bairros negros, porque no Brasil a gente tem bairro negro, só que a gente denomina, afinal de contas, a Casa Porta não é um bairro negro e o Ibura não é exatamente um bairro branco. É aquela dificuldade que a gente tem de nomear o racismo no Brasil. Mas, enfim, tem esses espaços. Então, alguns teóricos, especialmente o João Vargas, que trabalha com o genocídio, ele vai colocar que o racismo vivido pelo negro é um racismo específico. Ele vai falar de racismo antinegro, que é o racismo mais violento, apesar de que, quando a gente... Ele não está falando muito bem, talvez, do contexto brasileiro, porque, como o Sérgio Humberto acabou de colocar a situação do indígena, é terrível no Brasil. Então, o que eles vão colocar é que esse espaço de resistência e fortalecimento deve se dar fora. É aquela máxima, nós por nós, a gente por a gente, a população negra pela população negra. Eu, particularmente, acho que esses espaços são importantes, mas eles não podem estar apartados das outras instituições. E aí, voltando ao conhecimento, que são os conhecimentos hegemônicos e legitimadores, que são conhecimentos, por exemplo, da academia, e aí o PT, quando foi interpelado pelo movimento negro, teve um papel muito importante em relação à política de cotas raciais. Então, acho que é fundamental essa entrada, é fundamental essa manutenção da população negra, porque a gente que é negro é um espaço de poder. E acho que essa disputa tem que ser dentro das instituições, sim, porque as instituições não são homogêneas. Elas têm ações e pensamentos hegemônicos, mas Gramos já colocava isso muito bem, inclusive, acho que esse foi um dos grandes espaços dele em relação à teoria marxista. Elas não são homogêneas. Então, esses espaços, eles têm que ser travadas, essa luta tem que ser travada nesses espaços de poder. Então, a gente quer juiz negro, a gente quer um promotor negro. Sérgio Adorno, ele tem um trabalho fantástico, da tese de doutorado dele, que ele mostra, acho que foi um dos primeiros trabalhos que vai trabalhar com a questão do racismo no sistema de justiça, que mostra que, para o mesmo crime cometido, como vai ter uma interpretação diferente ou pena diferente para negros e brancos. Então, acho que não é falta de conhecimento. O racismo se dá anterior. O racismo é uma forma do colonialismo europeu, e, mais modernamente falando, do capitalismo, do capitalismo internacional, de demarcar quem pode ter acesso a determinados benefícios, quem pode ter acesso à dignidade. E o negro e também o indígena é posto de lado. Então, conhecimento tem. E acho que determinados conhecimentos, e esses conhecimentos que ele coloca no espaço de poder, é fundamental, que, inclusive, a gente lute pela manutenção. porque eu não acho que está assegurado por lei a questão da política de contas raciais já são afirmativas de maneira mais geral, mas a gente está vendo que o Estado de direito está se desmanchando e a gente não sabe até quando a gente não vai sofrer um bombardeio muito forte em relação a isso. Obrigado, Liana. Antes de eu ler a relação dos novos inscritos, o Eloy Pietá está querendo, acho importante dar um informe aqui. É um comercial da Fundação Perseu Abramo, que é no portal da Fundação Perseu Abramo, que é www.fpabramo.org.br, nós temos livros que podem ser baixados gratuitamente, entrevistas, debates, debates como este aqui, artigos. Então, seria bom que vocês aproveitassem isso e divulgassem. Tem também a revista Teoria e Debate, que é uma revista online e pode ser lida no portal da Fundação, que ela sempre trata dos temas da atualidade, porque ela tem uma renovação constante. importante. Então, www.fpabramo.org.br. Valeu, Eloy. Eu vou ler agora a nova relação de inscritos, uma composição mais paritária. Tereza Leitão, Pedro Henrique, Pedro Cavalcante, Manuel Moraes, Maria José e a nossa Sheila Oliveira. Vamos iniciar, Tereza. e, em seguida, Pedro Henrique, tu chega aqui para perto. Bom dia a todas, a todos. Quero parabenizar o evento e a sorte das escolhas. porque eu acho que as falas, cada uma focando em determinado aspecto, nos trazem um cabedal de desafios muito grande. E, em todas as falas, eu observei uma questão que está me intrigando muito nesse momento do golpe, que é a questão subjetiva do uso simbólico com que o golpe vem se alastrando e se consolidando nas medidas tomadas pelo governo. Na educação, a gente está muito preocupado com a contenção das despesas, com o teto, com o prejuízo que vai trazer para o piso, com a retirada de disciplinas, mas, na verdade, a consequência pior e maior é uma verdadeira contenção da mobilidade social e cultural que a educação pode propiciar e vinha propiciando a milhares de jovens nacionalmente. E esses milhares de jovens têm cor, endereço e perspectivas de vida. Então, de fato, a demanda será reprimida, sutilmente reprimida pelo que eu chamo de uma linguagem extremamente sedutora que, contra nós da educação, foi muito utilizada na época de Fernando Henrique Cardoso e creio que há dentro do MEC uma briga muito forte, tem uma entrevista de Daniel Cara excelente sobre isso, entre a turma do PSDB, liderada por Maria Helena Guimarães, e a turma do DEM, liderada por Alistã de Frota. Onde vai bater? Onde vai? Onde vai terminar isto? Onde vai terminar isto? As PECs e as MPs estão dizendo e isso está influenciando a forma de tratamento das ocupações, sejam elas nas universidades, nos institutos ou na beleza que são as ocupações das escolas de ensino médio. Então, como é que a gente pode tratar esses aspectos simbólicos do golpe com o que foi aqui evidenciado pela mesa? Dos nossos limites de comunicação. Concordando com você, Sérgio, comunicação, cultura e educação devem ser um tripé indissociável para a gente atingir as massas e atingi-las não desta forma sedutora e alienada, mas atingi-las com um posicionamento intencionalmente colocado e faço um destaque para duas instituições que estão voltando no imaginário social com muita força e que foram também aqui citadas na mesa. O Exército na Ordem e Progresso da Logomarca Institucional e as igrejas, notadamente, as igrejas neopentecostais. Obrigada. Valeu, Tereza. Pedro Henrique, em seguida, Pedro Cavalcante. Cadê, Pedro? Tu vem para cá? Tudo bom. Bom, bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria saudar a todos e todas e saudar especialmente a militância da juventude do PT que está presente aqui no auditório, que tem sido bastante combativa nas lutas que estão sendo travadas aqui em Pernambuco e no Brasil. Eu queria, seguindo essa linha que a Tereza estava comentando aqui, queria perguntar e fazer uma pergunta geral à mesa sobre, especificamente, a juventude, como é que a mesa vê o papel da juventude, o protagonismo da juventude nesse cenário de lutas que o Brasil vem passando e como é que esse papel dessa juventude pode se dar dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente tem a juventude nesse cenário protagonizando várias lutas Brasil afora e a gente tem sentido uma dificuldade muito grande do PT, da narrativa do PT, da estrutura institucional do PT, do formato do PT, de dialogar com esses novos atores, com essa nova juventude que está nas lutas, que está nas ocupações, que está fazendo a luta no país. E aí a pergunta geral que eu queria fazer para mim, já que eu tenho pouco tempo para correr, é como é que o PT pode dialogar, como é que o PT pode dialogar mais, está mais aberto à comunicação, ao diálogo com essa juventude e nessa interseção que a Tereza falou aqui, que o Sérgio falou também, que é a interseção entre política e cultura e educação, que é fundamental, que nós somos um partido que temos um legado grande, principalmente na área da educação, de inserção e inclusão da juventude, mas não temos conseguido dialogar satisfatoriamente enquanto ator político com essa juventude para trazê-la para as fileiras do partido. Enfim, eu queria fazer essa pergunta de como é que vocês veem isso e como é que o Congresso do PT, o próximo, pode ser esse momento de abertura maior, de luta e de espaço para a juventude do PT, que é um ator estratégico nesse novo cenário em que a juventude vem cada vez mais ganhando espaço no cenário político brasileiro. Então, essa seria a pergunta central. Eu também queria fazer uma última pergunta ao companheiro Eloy sobre... Você falou muito aqui em déficit intelectual. Eu queria saber sobre o déficit em uma análise, em uma concepção de Estado que me parece que o PT falhou bastante. Se fala muito em economia, desenvolvimentismo, mas o PT não discutiu o que é o Estado brasileiro. A gente entrou em um discurso de republicanismo, a la liberalismo, de que o Estado é neutro, de que a gente podia estar lá e o judiciário vai fazer o papel dele. E nós não tivemos uma concepção de Estado das frações de classe que estão disputando o Estado e como é que a luta de classe inunda o interior do Estado e poderia, como fez, nos jogar para fora dele. E acho que tem um déficit da gente de concepção de Estado, de como é que a gente tem que tratar uma política estratégica de ocupação do Estado brasileiro na perspectiva de classe. Então, eu queria fazer essas duas perguntas. Uma sobre a juventude, a luta da juventude, do espaço e o papel da juventude no PT e na disputa social atual e essa sobre o Estado. Obrigado, Pedro. De Pedro para Pedro, do jovem para o menos jovem, Pedro Cavalcante, e, em seguida, Mané Moraes. Bom dia a todos e todas. Eu estou, hoje, nesse debate, contentíssimo. Eu faço parte do coletivo quilompetista, apreciei, sobremaneira, a fala de Liana. Acho que, nesse espaço, exatamente onde tem representações significativas na mesa do Partido dos Trabalhadores, é importante esse acesso, essa entrada do debate racial no Partido dos Trabalhadores. É uma briga que vem, principalmente, aqui em Pernambuco, de há muito por dentro do partido e a gente tem dificuldades efetivas, exatamente por conta dessa relação do eurocentrismo e a gente tentando fazer com que o negro se coloque também nesse debate. E as negras, naturalmente. Então, eu estou aqui, eu estava pensando ali, mas eu vou ter que dizer aqui mesmo, eu estou feito pinto no lixo, estou feliz aqui desse acesso, dessa possibilidade de dizer, inclusive para a Perseu, que eu acho que o nosso querido presidente aqui vai ter que arrumar esse filminho para a gente replicar aqui esse debate de hoje, está entendendo? E é isso que eu queria colocar, estou contente exatamente por isso. Valeu, Pedro. E pela reação da Reiki, eu acho que o filme é seguro, é garantido, não é, Reiki? Pronto, que bom. Vamos ouvir agora Manel Moraes e em seguida Maria José. Em primeiro lugar, parabenizar todos da mesa, o debate foi excepcional, eu acho que todo mundo, eu concordo com o Pedro, todo mundo sai daqui mais motivado para essa luta da resistência. Eu queria não repetir as falas, dizer que nós, da sociedade civil, faço parte da RENAP, existem outras redes nacionais, conseguimos incidir agora, Tereza, na sessão de 159, sessão, tem lá cento e poucas sessões da OEA e denunciamos a situação de retrocesso dos direitos civis e políticos do Brasil. Essa sessão é importante porque foi uma petição coletiva, feita por várias redes nacionais, Fórum Nacional de Defesa da Educação, SES, enfim. O que é que a gente precisa fazer? Reforçar essas denúncias. A ONU, sexta-feira, também a Relatoria Internacional do Alto Comissariado, também denunciou que os direitos sociais, ou seja, a PEC, as medidas provisórias, toda essa revisão das políticas sociais implementadas pelo PT e pela esquerda, coloca o Brasil em xeque no cenário internacional da defesa dos direitos humanos. Então, eu acho que nós precisamos recuperar essa capacidade, Bruno, de denunciar as violações de direitos humanos. Se fizermos isso, eu acho que a gente ganha um terreno muito importante do que Ferro disse, voltarmos à nossa identidade. veja, nós fomos tirados do poder da forma que fomos tirados porque fizemos muito bem. A gente não tem que ter a visão de que a gente foi golpeado porque a gente é incompetente, não. Por sermos competentes naquilo que fizemos, deram um golpe. Nós temos que sair daqui de cabeça erguida e refazer o fazer o que a gente sempre faz. Nós fazemos muito bem a formação política, nós fazemos muito bem a capacidade de organizar o povo e é por isso que vão nos criminalizar. Ontem prenderam vários intelectuais da saúde pública da forma mais arbitrária que vocês possam imaginar. Condução coercitiva. Nós temos que denunciar isso. Nós estamos com o direito brasileiro em xeque. Há um segmento dos juristas que já diz que nós não temos mais uma democracia no Brasil. Vamos aprofundar isso. O que isso significa? Ora, quando deram o golpe em 1964, o que fez a esquerda se recuperar? O que fez Paulo Freire ser o que é Paulo Freire? Ele foi para a França e foi no período dele que ele mais produziu. Produziu como intelectual, produzindo a pedagogia da resistência. Então, nesse momento que nós não estamos no Estado, não estamos no governo do Estado, responsáveis pela governança do país enquanto centro político, é a grande oportunidade, Dilson, de fazermos o que a gente sempre fez. não temos que ter medo do conflito. Quem tem medo de conflito é quem não acredita nele. Nós acreditamos no conflito. E é nesse lugar do conflito que nós temos capacidade de acumular. Há um refluxo internacional do ponto de vista do pensamento conservador, porque o pensamento conservador se reorganizou. A diferença é que nós, enquanto capacidade política, precisamos retomar o nosso lugar. e nesse sentido o PCO Abrão acho que é muito importante, Bruno, como fazer com que o Instituto possa fortalecer as redes nacionais, possa amplificar essas denúncias internacionais e fortalecer o diálogo com o mundo, que a nossa saída do PT é uma frente de esquerda e como sempre foi o PT internacional. Muito obrigado. Obrigado a você, Manuel. Maria José, e fechando esse segundo e último ciclo de perguntas, Sheila Oliveira. Como é bom estar aqui com você, que meus filhos acompanharam durante toda a infância. Eu não pude, porque na minha infância nem televisão eu tinha. E aí, eu quero, hoje, voltar a uma situação da interiorização do PT. Nós não temos isso. Então, eu passei muito tempo no Recife e hoje estou em Paudalho, que é aqui, a 40 quilômetros. Lá não temos essa discussão. e eu acho que a gente precisa fazer essa discussão no Brasil todo, não só. Aqui, eu acho que tem poucas pessoas do interior. A gente precisa fazer isso, porque a gente não só tem as capitais nem as regiões metropolitanas com pessoas que estão sofrendo também. O Nordeste sofre muito, principalmente lá com a seca, como é que essas pessoas estão. E hoje o retrato que a gente teve politicamente foi muito ruim. As pessoas, os pobres, falam mal de Dilma, falam mal do PT. Quem está pagando por isso? Somos nós, somos pobres. E eles falam mal por quê? Porque nós não estamos em condições, não estamos conseguindo fazer essa interiorização. E a gente hoje precisa juntar força com todos e todas. Aqui e no sertão, em todos os lugares. Para isso, a gente precisa, não sei como, mas a gente precisa, para o seu Abramo e todos nós, fazermos isso acontecer. porque a juventude de lá votou em um camarada que é muito pior do que o gestor que estava, porque ele disse que ia trazer uma fábrica para a Paldalho. É só isso que o jovem precisa? E como é que está a educação? E como é que está a saúde? Fechando tudo. Eu já soube que agora eles vão tirar a Secretaria de Agricultura da cidade. Quem é a agricultura da cidade? São os pequenos produtores. É a agricultura familiar, que não vai ter uma representante. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça. E como a gente vai fazer isso? Então, eu deixo aqui essa situação. Estamos agora para ter o PED. Como é que a gente vai tratar isso? Nessas cidades. Zona da Mata ainda é privilégio que ainda tem água. E o resto? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar a questão da juventude, a questão da mulher nesses interiores? Então, é esse o legado que eu deixo. Muito obrigada. Parabéns por estarmos fazendo isso. É muito prazeiroso dentro de tudo isso que está acontecendo, da gravidade que está acontecendo no país, a gente poder estar discutindo e tentando fazer com que isso volte a acontecer, que a gente possa trazer de volta o que a gente, infelizmente, estamos perdendo. Obrigada. Valeu. Maria José. Fechando esse ciclo, Sheila Oliveira. Bom dia, companheiros e companheiras. primeiro eu estava refletindo aqui que a gente está doido que terminou em 2016, fica falando mal, foi muita coisa ruim que aconteceu, mas tem uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer. A burguesia saiu decepcionada porque o Partido dos Trabalhadores continua sobrevivendo. O interesse deles era de destruir o PT. Ainda continua, e a luta da gente continua grande. E eu acho que o PT sobreviver é muito importante. E, para isso, ele também precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Eu acho que esse debate, esse ciclo de debate serve para isso. É reposicionar o PT. Eu acho que tem alguns elementos que já colocaram aqui, como tirar o PT, o socialismo da clandestinidade do PT, botar ele no horizonte de novo. Eu acho que isso é muito importante. e atualizar na luta contemporânea alguns aspectos que a gente tinha como aspectos segmentados e transversais. E botar na dimensão estratégica, como a questão racial, como a questão das mulheres, como a questão da juventude, como a questão da identidade cultural, que eu acho que foi fundamental, tem sido fundamental na resistência ao golpe. Eu acho que essas questões precisam ser repensadas na luta do socialismo. ser colocadas na dimensão estratégica. E eu acho que não há... E vou dizer aqui que eu acho que isso é um dos debates que a gente tem que fazer mais profundamente, porque isso daí tem uma dimensão de classe. E a dimensão de classe é que precisa ser resgatada dentro do PT. Eu não acho que há contraposição nessas questões com a discussão fundamental que o PT precisa resgatar, que é demarcar o campo de classe e dizer de que lado ele está e para onde ele vai. Então, acho que essa é uma das questões que eu acho que a gente precisa refletir e queria botar aqui na mesa para fazer esse debate, porque ela tem a ver com a outra coisa, que é que a gente diz que o PT precisa voltar a se relacionar com a sua base social e com a questão da luta social. E eu acho que é outro desafio que a gente tem. Muito importante, porque a gente acha bonito, a gente vai para as manifestações, o PT vai, às vezes, é hostilizado em algumas atividades, mas como, qual é o clique que nós precisamos dar para que a luta social, a base que a gente se reencontra com ela na rua, ela esteja dentro do PT, na direção de PT, quando ela se veja, se representa e se veja identificada no Partido dos Trabalhadores, como não tenha visto mais. A gente já tem isso, quando eu sou da direção, então a gente já tem essa reflexão que é preciso fazer, é quase unânime, acho que também é outra coisa importante, porque tem muitas autocríticas que elas estão sendo unânimes e elas precisam ser praticadas, é como a gente diz, esse povo que está na rua, que a gente se reencontrou, vem para dentro do PT, porque eu acho que só assim, além de sobreviver, o PT vai cumprir a tarefa que ele tem, que é a tarefa importantíssima e estratégica estratégica na questão da esquerda para frente, do futuro da esquerda do Brasil, que é o futuro do Brasil que precisa ser pensado. Então, são essas três reflexões que eu queria, eu sei que muitos já falaram aqui, mas eu acho que tem algumas coisas que precisamos aprofundar para refletir, especialmente essas duas, dos movimentos sociais serverem dentro do PT de novo e dessa dimensão estratégica que algumas lutas que eram mais segmentais agora adotam no centro do debate contra o golpe. Valeu, Sheila. Vamos ouvir agora a reação da mesa e eu sugiro que já nas respostas também façam a consideração final das falas, porque a gente será generoso no tempo, vocês também, objetivos. Professora Liana. Está aqui. Foram tantas questões, eu vou pontuar algumas que me chamaram mais atenção. A Tereza Leitana trouxe algo que foi fantástico, que ela fez essa articulação entre política, cultura e educação e chamou atenção para a questão da mobilidade. E aí, eu queria juntar com algumas falas aqui hoje em relação à postura do PT, do PT sair também desse lugar, do culpado e desse lugar da culpabilização. Eu lembro que, daqui a pouco eu vou fazer essa articulação, depois das eleições municipais, teve um candidato, não foi aqui, em Recife, mas de um partido de esquerda, que colocou, que alegou que ele ter perdido, ele atribuiu também a questão do governo do PT. E a minha observação na hora foi que o governo do PT é culpado de tudo, bom mesmo no Brasil e a direita. Pois é. Então, assim, e aí eu concordo do PT sair desse lugar, desse lugar da culpabilização, não é não chamar para responsabilidade, mas desse lugar dessa culpa. Por quê? Quando a gente pensa nessa articulação entre política, cultura e educação e mobilidade, e já juntando, estou tentando aqui fazer uma arrumada aqui, com a questão da juventude, não é à toa que a gente está tendo o maior movimento de ocupação da história do país, na questão da educação. Como o Sérgio colocou, garotos de 14, 15 anos nas universidades, e isso, acredito que seja, sim, o resultado da política do PT e desse tripé. Porque eles agora, eles têm consciência desse acesso, algo que me emocionou muito, alguém tinha comentado comigo a fala de um senhor, já muito idoso, que vende água mineral na frente da faculdade de direito, e ele estava comentando que ia votar em João Paulo, porque ele só votava no PT, porque ele disse que a minha filha agora está em uma universidade fazendo direito, ela não vai precisar vender água no meio da rua, como eu vendo. Então, assim, eu acho que a juventude tem um papel de protagonismo fundamental, inclusive até de tirar a gente um pouquinho dessa sensação de depressão, às vezes, porque logo quando o golpe foi se consolidando, a gente que é mais velha, o comentário da gente, dos colegas, é esse abatimento, essa tristeza profunda, e uma vez eu estava comentando com um aluno, eu disse, olha, nossa esperança são vocês, viu? Vocês aqui, vocês que estão vindo com gás, que estão mostrando uma nova forma de protagonismo, e eu acho que esse protagonismo é uma resposta, é um reconhecimento, sim, da política educacional do PT. Eu acho que é uma resposta, sim, a uma política que afirmou essa possibilidade de mobilidade. E agora, eles que tiveram, que viram os seus pais, tios, enfim, pessoas próximas, já tendo, eles tendo uma comparação de perspectiva deles e um histórico de família, eu acho que fica mais difícil para eles aceitar esse retrocesso. Então, eu acho que a juventude tem um papel fundamental e eu acho sim que isso tem a ver com o reconhecimento das políticas de mobilidade do PT. A discussão, voltando à questão da raça e classe, que é uma discussão histórica na esquerda, eu acho raça e classe ou classe e outros marcadores de diferença, porque não é só raça, é gênero, é sexualidade. A gente, semana passada, a gente organizou, foi o segundo colóquio de genocídio negro na diáspora, o Zé de Oliveira estava presente, primeiro foi na Bahia, segundo, em Pernambuco, terceiro vai ser no Rio, e um dos GTs foi sobre população LGBT e foi colocado que alguns transgêneros negros são chamados de mocego, porque só podem sair à noite, haja vista a quantidade de violência que eles sofrem no cotidiano. O simples fato, coisa mais banal, como pegar um ônibus, é uma situação, ele coloca uma situação de risco muito grande. Então, o que eu acho que a gente não pode continuar fazendo na esquerda é a redução ou uma volta a um discurso que se limite à classe. Esse discurso das massas, que a classe trabalhadora vai resolver tudo, que a questão econômica vai resolver tudo, eles estão interligados. Inclusive, Carlos Rasenbaugh, ele vai mostrar o seguinte, que no capitalismo, o negro, por exemplo, ele vai servir a todo mundo, ele vai servir ao capitalista com mão de obra mais barata, e ele vai servir ao proletário branco, porque, em uma situação de disputa, se eles estão um pouco próximos, o proletário branco, se ele puder acender um pouco, ele vai acender, e não vai ser o negro. Então, o negro, pois é. Então, essa concepção de um proletariado, de uma classe unida, etc., podem ter certeza que o proletariado, eu vivi quatro anos na Inglaterra, na Inglaterra, não tem a menor empatia, acredito eu, ou grande parte, com o proletariado brasileiro. Então, essa ideia dessa união é uma falácia, essa união de classe. Agora, tem que ser afirmado, sim, a classe, claro que é uma categoria fundamental para a gente discutir política e política partidária, mas não pode estar apartada. Elas são mais do que interligadas, eu gosto da expressão interseccionalidade, porque não é apenas a soma, não é apenas a questão de raça, mais classe e mais gênero. Quando a gente trabalha com essas categorias juntos, dá uma outra forma de estar no mundo e uma outra forma de luta. Então, não acho que são oponentes. Agora, eu acho que os partidos políticos, assim como outras instituições, ainda enfrentam uma dificuldade para tratar desses demais marcadores, raça, gênero e sexualidade. Eu acho que esse é um grande desafio, até porque, no final das contas, quem deu grande apoio à Dilma não foi a classe trabalhadora, não, foram as mulheres, as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras e etc. Quem deu um show não foram os grandes dirigentes sindicais, etc., 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 em sua maioria homens, absoluta, foram as mulheres que foram para as ruas e para estar na solidariedade, linda, trabalhando com a coisa do simbólico. Fantástico! A presença dos corpos dessas mulheres negras, dessas mulheres também brancas, dessas trabalhadoras, colocando para a Dilma que aquele lugar elas reconhecem que era legítimo dessas mulheres. Então, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Ah, que é isso. Nós aqui agradecemos sua presença brilhante aqui. Eloy. Muito bem. Eu também quero agradecer a todos vocês aqui de Pernambuco essa oportunidade de a gente estar junto e a Fundação Perseu Abramo que procura espalhar pelo Brasil todos esses debates que, na verdade, nós três aqui, que fomos os debatedores, nós fomos os incentivadores, na verdade, do debate, porque todos que aqui falaram deram também a sua contribuição a esse momento de dificuldades, de incertezas, mas também que é um momento em que a gente vê que ainda tem muita energia de resistência, muita energia militante e de reconstrução de esquerda na sociedade brasileira e do PT também. Queria fazer alguns comentários, um pouco sem a ordem que foi colocada aqui pelos que fizeram a intervenção. Em primeiro lugar, sobre a juventude. Eu acho que a juventude do PT tem o mesmo problema dos não jovens do PT, que é justamente a sua relação com o movimento social, com a sociedade, com as periferias. doenças. Então, na verdade, a doença, nesse aspecto, é comum. Ela tem as suas particularidades, porque ela tem uma outra dificuldade suplementar, que é de um partido envelhecido do ponto de vista de quem o dirige. então ela tem mais um outro problema. Ela faz um esforço no sentido de se conectar com a juventude. Inclusive, eu tenho notado isso positivamente agora nessa conexão com o movimento dos estudantes das escolas médias, em que a juventude do PT procura se ligar a esse movimento, participar, etc. Então, eu acho que a juventude do PT também precisa se reinventar. Eu sou meio suspeito para falar, porque olha a minha cara aqui. Mas, segundo, eu já participei intensamente do movimento estudantil na década de 60, e nós achávamos que nós estávamos representando a sociedade brasileira, e quando, na verdade, nós tivemos um papel protagonista muito importante, mas não tínhamos a força social. E tanto daqueles jovens, depois eu vi para a direita, coisa que quem resgatou as nossas lutas depois foram as organizações de esquerda que permaneceram, e o movimento sindical, e os movimentos populares de periferia, principalmente, que aí deu a formação do PT, e os movimentos também das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Bom, agora, quanto à questão do déficit nosso na concepção de Estado, eu acho que isso faz parte de toda uma política que nós desenvolvemos de conciliação com o grande capital, de conciliação com o grande capital midiático, de conciliação com a burocracia estatal, com a burocracia judiciária, com o conservadorismo de igrejas, nós fizemos um... Na verdade, o que aconteceu foi que nós rebaixamos a consciência de luta de classes, enquanto que as classes dominantes não rebaixaram a delas, não. e justamente elas continuaram unidas e nós, nas nossas bases sociais, a gente praticamente tratou como se se tratava de um mundo sem classes sociais e sem luta de classes. Então, na verdade, nós fomos derrotados pela força superior que teve o inimigo, pelas astúcias que ele teve, pelas suas armas ideológicas, midiáticas, políticas, financeiras, claro. Agora, agora é o seguinte, sempre que um exército é derrotado, se a gente estivesse numa guerra, sempre que um exército é derrotado, ele tem que entender também onde é que ele errou. Que flancos ele deixou aberto para o adversário atacar por lá? por onde é que o adversário ia atacar? O adversário, quando quer derrotar no exército, ou pega pela retaguarda ou pega pelo flanco. Isso é... Por quê? Porque a retaguarda fica mais desprotegida, e o flanco é justamente aquele lugar, é o lado que está desprotegido. Foi assim que o Hitler fez. Tinha a linha Maginot, que era uma inexpugnável para passar para a França, e ele contornou pelo flanco da Bélgica, que era um país neutro naquele momento. Quer dizer, pegou o flanco fraco da França. E qual foi o nosso flanco fraco? Não foi um só. Não foi um só. Então, nós temos que analisar também onde é que estiveram nossas fraquezas para saber que, em novas batalhas, a gente tem que proteger lugares que a gente deixou desprotegido na luta política e social. Outra questão que eu queria abordar aqui é a questão seguinte, é a questão do interior que foi colocada aqui. Quem hoje chega principalmente nas populações do interior? Quem é que chega com a comunicação? Não só a igreja, a Globo, outras redes de TV, não é isso? E na própria internet, gente, o G1 da Globo tem 40 milhões de acessos diários. o UOL da Folha de São Paulo tem algo quase semelhante. Então, é a mídia, as igrejas com ideias conservadoras, e é claro que você, então, nessa batalha do interior, fica extremamente fragilizado. Então, por isso que, insistindo, nós temos que pensar um avanço nessa área da comunicação que é essencial, com todas as dificuldades que a gente tem. Bom, finalmente, eu queria me referir ao que a Tereza falou aqui, que, na verdade, a nossa grande batalha hoje é revelar a realidade que está escondida, é combater a alienação. Porque, por trás desse processo de nossa derrota, está justamente aquilo que coloca uma espécie de véu que encobre a realidade. Como se a luta que se travou de dar esse golpe fosse uma luta contra a corrupção, que, na verdade, não é uma luta contra a corrupção, é uma luta pela apropriação da renda da sociedade e é uma luta para que as classes dominantes retomam o completo domínio do aparato estatal e é uma luta para que elas diminuam a capacidade de atingimento ideológico da esquerda. Agora, nós vamos ter que fazer uma luta justamente contra a alienação, colocando a realidade, como ela é, o que ela está por trás da cortina que tenta escondê-la. E esse debate aqui, a gente procurou contribuir, todos nós que falamos aqui nesse sentido. Muito obrigado. Uma palavra ao Sérgio Mamberto para encerrar as falas da mesa. foi extremamente enriquecedor esse debate, eu acho que principalmente para a gente que fica muitas vezes isolado nessa angústia, vamos dizer, de encontrar mecanismos que possam nos tirar dessa situação e sobrepor, vamos dizer, para que a gente possa se refazer dessa perplexidade, desses acontecimentos que a gente é bombardeado diariamente, a gente é bombardeado não só através das redes, mas também da mídia, com notícias sempre muito controvertidas, mas sempre notícias avassaladoras, porque desde que o Lula vendeu os caças e teve vantagens financeiras, ele e o filho dele, coisas assim absolutamente extraordinárias, até que de repente pessoas ligadas à área da saúde estão sendo presas coercitivamente no Rio Grande do Sul, as notícias se sobrepõem de uma forma quase avassaladora e também as convocações que a gente recebe para as manifestações são tão inúmeras que como a gente dá conta de tudo isso, de como a gente tem que encontrar uma unidade nesse processo no sentido de que a gente possa ter realmente uma objetividade nessa luta. Eu acho que aí a questão que eu tinha colocado aqui que a Tereza afirmou, essa relação entre cultura, educação e comunicação, ela é absolutamente estratégica. Eu me lembro que durante o governo, se a gente pode fazer uma autocrítica, é que nós o tempo inteiro, e aí Perseu Abramo foi um homem que em 90, logo depois que fomos derrotados pela candidatura a Collor, eu e o companheiro Tadeu de Pietro, nós pedimos uma audiência com o Itavo Rochinha, Itavo Perseu, Itavo Gilberto Carvalho para falar sobre a questão da comunicação e da cultura e dessa relação entre cultura, educação e comunicação que a gente não podia mais deixar, vamos dizer, de lado. E dizendo que a gente tinha que ter uma comunicação democrática quando nós ficaríamos reféns de um sistema extremamente predador, entendeu? E que constrói diariamente esse consenso. Eu me lembro que, em 94, quando o Noan Chombs esteve no Instituto Lula, eu estava preocupado com a campanha eleitoral e como o Collor tinha se elegido através de um processo midiático violento. E aí ele falou assim, não, mas esse processo midiático dentro da competição eleitoral, ele é apenas circunstancial. Na verdade, o consenso se estabelece diariamente por uma comunicação maciça, maciça do sistema no sentido de justamente criar esse consenso de que, realmente, o consumo e a sociedade capitalista são a única solução e a única maneira de você enfrentar. É por isso que eu digo que essa questão dessa retomada do nosso projeto socialista é muito importante, porque é uma mudança radical, uma mudança realmente estrutural. E, durante o nosso governo, eu estava no Ministério da Cultura, gente. A comunicação com o Ministério das Comunicações era zero. Era zero durante o período do Hélio Posta, como disse o Gil, na época que ele falou assim, estou citando apenas um estudante, que era péssima, mas que, conosco, no Ministério das Comunicações, piorou, porque nunca tivemos uma atitude realmente propositiva no sentido, pelo contrário, no sentido de ter uma comunicação. Pelo contrário, o nosso governo, teve uma atuação, por exemplo, com relação ao participante de audiências públicas com as rádios comunitárias, o nosso Ministério das Comunicações perseguiu as rádios comunitárias, gente, que são núcleos importantíssimos. Então, ao contrário de estimular as rádios comunitárias, pelo contrário, a gente combateu. Entendeu? Então, eu acho que a questão da interiorização passa muito por esse aspecto, entendeu? Porque justamente a igreja, as igrejas conservadoras e as grandes redes, não só a Globo, mas todas as redes, todas, elas são absolutamente, elas consomem a possibilidade de você raciocinar. E aí, de repente, eles entram com o modo da corrupção e, de repente, tudo fica meio nivelado e desaparece o contexto político, social, e tudo que foi feito antes fica parecendo que não foi nada. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que ter estratégias de comunicação, sim, e ver como que... Eu acho que, do ponto de vista político, eu tenho certeza que só nessa discussão aqui a gente vê, e eu acho que a juventude aí tem um papel muito importante, porque as ocupações, elas foram as primeiras manifestações reais contra o golpe e que permanecem. Entendeu? e eu sinto que o PT ainda tem uma dificuldade de lidar com as propostas da juventude. Tem. Entendeu? Fica parecendo que é uma coisa que não tem a importância que tem. Entendeu? Eu acho que a juventude, cada vez mais, isso foi em 1964 e agora, eles têm um papel absolutamente importante, porque eles são o presente, não são o futuro, não. Eles são o presente. é a juventude que vai criar as condições para a gente, inclusive, trabalhar esse processo da resistência. Entendeu? Então, eu acho que o PT tem que ter uma atenção muito especial com relação à questão da juventude. E eu queria citar aqui apenas um caso, a Ana Júlia. Entendeu? Eu vi o discurso da Ana Júlia e eu me senti absolutamente ausente. Falei, meu Deus do céu, se essa menina está lá desafiando o presidente da Assembleia dizendo que tem sangue nas mãos deles. Entendeu? É uma coisa muito séria, porque a gente não teve coragem de dizer isso, claramente. Entendeu? Então, queria deixar aqui o meu apoio absoluto com relação à questão de um olhar muito propositivo no sentido de fortalecimento dessa juventude e de ampliação justamente de um olhar do partido para que a gente possa estar. E, certamente, aí eu acho que todo o processo cultural, e aí tem todos os movimentos sociais, os artistas, os intelectuais, estarem mobilizados no sentido de justamente estarem fazendo reuniões desse tipo e de a gente conseguir um consenso e uma estratégia para a gente lutar contra esse momento tão difícil. Fora Temer, abaixo, a ditadura! Fora Temer! 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 Obrigado.